Fala galera, muito boa de luta! Estamos começando agora mais um episódio inédito do World School Jiu-Jitsu Podcast, o seu podcast. Aliás, o podcast conta a história da arte suave, dos heróis da arte suave. Porque a gente não pode estar esquecendo os heróis, aqueles caras que construíram a história do nosso esporte. Esse é o caminho, esse é o canal, é aqui. World School Jiu-Jitsu Podcast. Antes de a gente começar esse bate-papo muito bacana, que eu tenho certeza que a galera vai curtir bastante, eu vou pedir para você o seguinte, olha lá, vamos lá. Por etapas, primeiro, dá uma curtida, beleza? Dá aquele joinha lá, curte. Segundo, se inscreve no canal. Terceiro, compartilha para os amigos. Faz o seguinte, cinco amigos, cinco amigos da academia aí, compartilha agora para cinco amigos. E por último, comenta, cara. Ai, Carlão, não gostei de você não, essa camisa preta é feia. Olha só, comenta alguma coisa aí. Fala aí, Carlão, pô, eu queria dar um treininho contigo. Carlão, eu queria ir no podcast. Não, eu queria que meu mestre, fulano de tal, fosse no podcast ser entrevistado. Comenta, comenta. Vamos compartilhar conhecimento, vamos trocar ideia. É muito importante a sua participação. Está combinado? Marcado? Então vem com a gente agora, que vai começar mais um episódio do World School Jiu-Jitsu Podcast. Mas antes, a gente tem o oferecimento aqui dos kimonos Brasil Combat. Você que está querendo comprar uma armadura nova, vou te dar uma dica preciosa. É o seguinte, tem aqui um código, um link aqui na tela. Você vai entrar nele, vai colocar lá o código World School, beleza? A velha escola. E você vai conseguir aí 20%, vai ter direito a 20%, que é um grande desconto na compra do seu kimono, da sua armadura nova. Beleza? Olha só, aí outra coisa. Compra lá, tem esse desconto de 20%, me faz um favor. Vai entrar no Instagram, no Carlão Barreto Oficial, e fala assim, Carlão, eu entrei no link World School, comprei o kimono da Brasil Combat, já estou vestindo minha armadura e desafio você para um treininho. Brincadeira, brincadeira. Só me marca lá no Instagram, Carlão Barreto Oficial, que eu vou ficar muito feliz em saber que você aproveitou essa grande oportunidade de comprar um kimono da Brasil Combat com 20% de desconto. Ok? Fechado? Bom, agora vamos começar aqui oficialmente o nosso World School Jiu-Jitsu Podcast, com mais uma lenda do nosso jiu-jitsu. Esse aqui, eu vou começar com uma história interessante com ele, olha só. Olha, quem apanha nunca esquece. Olha só, uma vez, eu, faixa azul, magrinho, magrinho, comprido, magrinho, tinham dois tatames no carço, um tatame dos faixas brancas e azuis, e um tatame dos tops, né, dos coloridos, né, dos azuis, dos roxos, marrons e os pretos. E aí, eu fui convidado, a culpa não foi minha, a culpa não foi minha, eu fui convidado por um faixa roxo, que eu não vou falar o nome, pra ir no tatame dos casca-grossas, que não tem ninguém, não tem aula lá, vamos lá, dá um treino lá. E aí, eu, humildemente, né, o cara mais graduado que eu, mandou, e eu fui. Aí, tô lá treinando com ele, tal, tal, tal. Daqui a pouco, entra essa lenda aqui. Ei, o que você tá fazendo aqui? Aí, eu, hum, 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 aí esse faixa roxo, não, não, só dando treininho, não pode não, tem que ter alguém mais graduado aqui. Aí, a gente saiu de fininho. Aí, eu falei, puxa vida, um dia eu vou ser graduado pra treinar aqui. Brincadeira da parte, tô aqui com essa lenda, o grande mestre, rosado, realmente uma grande lenda do jiu-jitsu, uma grande lenda da história, da Academia Carson Grace. Eu te agradeço imensamente pelo seu tempo, eu sei que o seu tempo é escasso, tem várias coisas pra fazer, cuidar da sua academia, da sua vida. Você veio aqui, dá um tempinho pra gente. Aí, ainda trouxe o filhão, né, professor da academia, o massa. Pô, eu fico muito feliz em ter vocês aqui. A gente começou essa saga de família com o mestre Pierino e com o Múzio, né. E aí, eu falei assim, cara, isso é muito legal, cara, pai e filho. É muito legal porque o jiu-jitsu é família. Eu falei, pô, vamos trazer outro pai e filho. Aí, na hora, o Babu, cara, vamos trazer o mestre rosado e o massa, bicho. Eu falei, pô, agora, vamos ligar pra ele agora pra trazer e pedir pra que eles pudessem dar e dedicar um tempinho deles pra estar conosco. Mestre, muito obrigado. Carlão, primeiro, essa história eu não me lembro. Não vem contar esses papos, não. Você sempre foi um cara que se impôs até pela sua presença física. Esse papo teu... Esse papo teu aí de quem não ficar satisfeito por chamar você, eu quero ver esse cara que não tem noção do perigo, vai dizer que não gostou de alguma coisa toda. Mas eu, de qualquer maneira, eu agradeço esse convite e atendi quase que imediatamente. Você vê que você me ligou antes de ontem e eu hoje liguei pro massa, que é meu parceiro, meu companheiro, meu braço direito e meu sócio lá na academia, que faz um trabalho também maravilhoso. Até falei pra você, eu e ele juntos, temos 100 anos de experiência ininterrupta de treinamento. Nossa. Ele começou com 2 anos e eu comecei com 15. Eu já vou fazer 7 e 4 e ele vai fazer 44. Então, nós se juntarmos, os meus 58, os 42 que ele tem de treino, ele dá aula comigo desde os 13. Ou seja, há quase 30 anos que ele vem dando aula de jiu-jitsu sem parar. Sem parar. Então, nós nunca paramos. Eu nunca deixei de treinar, mesmo machucado. Eu falo muito isso pros meus alunos, porque é muito comum, o cara machuca o dedo, machuca o pé, machuca a mão. Eu digo, cara, meu irmão, tu não pode parar, bicho. A não ser que seja uma coisa que esteja te deixando, porra, inutilizado, sem condições. Por quê? Eu, quando eu machucava a minha mão direita, eu não parava de treinar. Eu continuava treinando, só que eu usava a esquerda. E se alguém me ganhasse naquele período, eu sabia por quê. E eu nunca dizia pro meu oponente, olha, cuidado que eu tô com a mão machucada. Esse é problema meu, cara. Eu não tenho que transferir o meu problema pra você. Então, se eu tô machucado e quero treinar assim, eu não vou dizer, olha, cuidado com o meu braço direito. Porra, quem tem que tomar cuidado sou eu. Não é você, cara. Você tem que soltar os bichos em cima de mim e fazer o teu trabalho. E eu faço o meu. E ele também nunca parou. Então, quando eu digo que nós temos 100 anos ininterruptos, é porque nós nunca paramos, porque, ah, eu tô machucado aqui, machuquei meu pé, arrumava um jeito, fazia uma joelheira nova, botava um acolchoado. Ele mesmo se lembra, em muitos casos desses, que a gente passou por isso e que nos mantivemos em treinamento. 100 anos, impressionante. Parabéns, primeira coisa, parabéns. Um século dedicado ao jiu-jitsu. Isso aí é muito legal. É uma data marcante. Você podia até fazer alguma coisa em relação a isso aí. Sei lá, fazer um kimono comemorativo pros alunos até. Sei lá, tô aqui dando minha sugestão, porque ele é uma marca muito significativa. Muito significativa. Uma família, porque a gente sabe os grays, tudo bem, ok. Mas, tipo, tem os barretos, né, que agora, pô, é legal isso, os rosados. 100 anos dando aula juntos, pai e filho. Muito maneiro, muito legal, cara. É verdade. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade também, dizer que é uma honra estar aqui sendo entrevistado. Estar aqui do lado do meu pai desde sempre foi uma honra que eu sigo dentro do meu coração e ser também entrevistado por você é uma pessoa que, de longe, eu sempre também admirei, como eu te falei agora, tive a oportunidade de te ver lutar, aquela luta contra o Handelman. O Carlson me levou junto com o meu pai, eu tava, era um metropólita, ele botou a gente e eu vi a luta de cima e eu fiquei muito impressionado com aquilo tudo. Apesar de já ter um tempo já de luta, foi muito corajoso e surpreendente tudo que você apresentou lá. Então, eu também queria dizer que eu sou um admirador. Obrigado. Seu, tá? E dizer que, pô, pra gente estar aqui, a gente se esforçou porque sabia que ia ser uma coisa bem bacana. E também falar que essa ideia aí da gente fazer são 100 anos de prática, né? Poxa, né? Porque eu, durante um tempo da minha vida, você acaba se desvirtuando por conta dos compromissos, né? De faculdade, trabalho. Mas meu pai nunca deixou, me distanciava. Até essas coisas que ele tava falando aqui, que eu brinco lá com os alunos, que eu falava assim, cara, eu treinava 8, 9 horas por dia, lá na Carson Grace, no infantil, né? Eu fui bem criancinha, depois fui bem infantil, infantil, juvenil, juvenil e depois adulto. Então, eu ia pra academia 2, 3 horas da tarde e ficava, às vezes, até 11 da noite treinando. E depois eu ia pra esse ringue aí que você contou aí que ele chegou lá, que você foi lá dar um treino. Eu ficava sentado na muretinha lá em cima e tendo uma aula de jiu-jitsu. Porque eu ficava sentado lá em cima vendo treinos mesmo de Amauri com Murilo, Libório com Bolão, Papai Peixotinho, a galera que tava treinando. Fora, às vezes, que eu era convidado pra... Mas, aí, minha esposa dá um treino com massinha? E eu ficava lá, às vezes, eu até dormia lá naquele negócio, que eu acordava cedo pra ir pra escola. Então, eu não só... Eu falo que eu sou um mascote, né? Porque você vai ver as fotos, eu tô sempre lá num cantinho, tô com meu pai, porque eu sempre gostei muito de acompanhar ele, mesmo sabendo que a regra era, quer ir comigo? Quero. Não pode pedir pra ir embora. Se quer vir comigo, vai me acompanhar. Até o final. Então, meu irmão, eu ia pro Carso, depois ia pra praia, depois ia pro Bracarense, depois voltava e no final do dia voltava pra casa. E, vou ser bem humilde, vou dizer que várias vezes eu queria ir embora, mas depois mudava porque ele já tava lá e aí acabava ficando legal. Então, eu até queria deixar aqui registrado meu agradecimento por ele nunca ter deixado eu me afastar. Porque alguns momentos eram mais difíceis de treino, né? Eu reduzi, depois de um tempo, antes de eu entrar pra faculdade, eu cheguei a treinar um tempo lá com o Della Riva, quando era na equipe 1, porque tinha um treinamento bem puxado e ele tinha um carinho especial por mim. Mas depois, passei pra faculdade, aí acabou dando uma mudada, mas nunca deixei de dar aula. Trabalhei, fiz faculdade de direito, trabalhei quase 10 anos no mercado financeiro, mas sempre de noite ia pra academia dar aula e dar um treininho e tá me mantendo em forma. Então, o responsável por isso tudo também é o meu pai, por ele sempre me direcionar e o jiu-jitsu também, que é uma coisa que salva vidas. Eu falo pra galera que vocês não estão aprendendo um esporte, não, vocês estão aprendendo uma profissão. Porque depois de eu ter feito isso tudo, hoje a minha profissão é ser professor de jiu-jitsu com muito orgulho. Pô, que legal você falar isso, Marcia. Como é que foi? Vou aproveitar e pegar esse teu gancho. Como é que foi isso, cara? Você trabalhou, você formava, você é advogado, se formou em direito, trabalhou no mercado financeiro, optou por trabalhar no mercado financeiro. Como é que foi essa volta pro jiu-jitsu? Volta que eu digo não, mas tipo, o jiu-jitsu virasse o core business. Você depois de, pô, trabalha no mercado financeiro, é um outro tipo de trabalho, outro tipo de game, outro tipo de visão, de nicho. E você, não, peraí, o jiu-jitsu tá dentro de mim, eu nasci no tatame, 2, 3 anos que você começou, tá no meu sangue e eu quero continuar de naxia rosado. Como é que foi isso, cara, essa virada de chave? Eu vou te dizer que foi uma coisa natural, tá, os acontecimentos da vida, os destinos, mas ao mesmo tempo a força de vontade, tá, a paixão pelo esporte. Apesar de eu praticar trilhões de esportes, o meu predileto sempre vai ser o jiu-jitsu. As pessoas até gostam de perguntar, pô, como é que é o jiu-jitsu pra você? Eu falo, você não vai acordar de cova-dente? Quando dá o horário do treino, tem que ir pro treino, entendeu? Quando dá final de semana, se dá até aquela abstinência. E a transição foi que o mercado foi mesclado pra São Paulo, eu não queria ir pra São Paulo, acabei ficando aqui. E aí a gente dava aula numa academia chamada Estação do Corpo na Lagoa, onde acabava peneirando uma... um lado mais... uma galera mais bem-sucedida de vida, que foi até o que a gente acabou se especializando com o tempo, né? Hoje a gente... a nossa especialidade é trabalhar mais com lifestyle. A nossa academia a gente não entra em campeonato, entendeu? A gente não tem muito aquela pegada dos lutadores que querem competir. É mais um estilo de vida, né? E aí eu e o meu pai, o mestre Rosado, a gente acabou junto, naturalmente, encaminhando um pouco pra esse lado que tava um pouco esquecido, né? Porque na época, estamos falando aí de 15 anos atrás, 20 anos, a galera pegava muito pra lutar, né? Aquela coisa. Então o cara queria fazer só um treininho e ele não tinha muito essa escola. E a gente acabou se especializando nisso, que num dos determinados momentos, até o Murilo falou comigo, ele falou assim, numa ida lá na BTT, ele falou, pô, Márcio, continua nessa pegada aí, cara, que você tem bastante futuro, entendeu? Um mercado que tá pouco explorado, tá defasado e você, pô, é um cara que tem uma pegada boa, é um cara estudado, entendeu? Não é nem... orelha estourada, não sei o que, né? E sabe lidar com esse público. E aí, quando eu comecei a dar aula particular na Estação do Corpo, eu comecei a ter um público legal, começou a crescer, a galera querendo me levar pra São Paulo de novo, só que eu tava com uma qualidade de vida muito boa e eu optei em largar tudo, que era uma vida muito estressante, às vezes eu ficava três dias sem ir pra casa, tinha que tomar banho na corretora, sabe? Aquela correria, aquele estresse, que era aquela adrenalina que me fazia ficar bem vivo, mas depois mudou um pouco o interesse. E aí, com a mesclagem pra lá, com o futuro depois a academia terminou e aí a gente se concentrou só em Copacabana, na nossa academia, começou a crescer e eu comecei a pegar gosto e definitivamente decidi fazer da minha vida ser o meu professor e eu procuro sempre fazer o meu melhor no que eu me proponho a fazer, entendeu? Na verdade, Carlão, ele nunca deixou o jiu-jitsu. Ele teve essa história toda, casou, tá casado, muito bem casado, fez dez anos de casado outro dia. Parabéns. Não, fiz dez anos juntos, fiz quatro de casado. Ah, quatro de casado, desculpa, é isso, dez anos juntos. Mas pra mim é o que vale. É a mesma coisa. Eu tô com a minha mulher há cinquenta e quatro anos. De casado mesmo, eu tenho quarenta e seis, mas eu conto cinquenta e quatro, bicho, porque havia os primeiros oito anos, foi já a vida... Você tem um exemplo muito bom em casa, é fácil você seguir, entendeu? Mais ou mais, ele nunca deixou o jiu-jitsu, nunca. Nem na fase mais que você tava trabalhando mais no mercado financeiro, ele tava sempre junto comigo, dando aula, treinando, entendeu? E com isso, ele, depois que teve várias propostas pra ir pra Abu Dhabi, teve várias propostas, mas ele é muito família. Então, cara, ele é chegado, ele é que a gente sai pra almoçar domingo, que eu tenho duas filhas, três netos, e ele é o primeiro a querer marcar, pô, e aí, vamos almoçar domingo? Entendeu? E aí as meninas, ah, vamos e tal. Então, ele nunca quis nos deixar. Eu fico muito feliz com isso, porque esse aconchego familiar é que me fortalece, é que me energiza, entendeu? Ter esse apoio e suporte dos filhos. E a minha mulher, que é minha parceira guerreira, que tá na briga comigo há cinquenta e quatro anos. Agora ela tá brigando mais, quer dizer, você sabe por quê? Ela teve Covid, quase morreu, cara, ficou, quantos dias? Quarenta e seis dias. Quarenta e seis dias no CTI, entre a vida e a mão, não sei o quê. Cara, e ela viu o quanto eu era apaixonado por ela. Aí voltou cheia de marra, aí agora eu tenho que ficar brigando. Mudou, mudou, mudou. Aí ela quis, aí ela quis o faixa vermelho ali. Tem aquela história lá do navio, que é muito boa também, que o cara chegou pra ele e falou assim, pô Rosado, tu lá no cárcel, tu não perdia pra ninguém, né? Ninguém te ganha, não sei o quê. Aí o meu pai, não, para com isso, não sei o quê. O cara, mas alguém já te ganhou, aí ele falou assim, ela. Aí o cara viu pra... Ah, duvido, duvido, duvido que ela te ganhou. Aí eles voltando pro quarto, falou, pior que é a maior verdade mesmo. E ninguém acredita, porque ela foi da primeira turma feminina do cárcel. Ela era a maior casca grossa, bicho. E quando ela ia lutar comigo, ela usava uns recursos que eu não vou poder falar. Que é pra ninguém não saber. Intimidade, né? Quando você pega aqui, vai lá e tira. Aí tinte e cócega, né? Aí ela se aproveitava de tudo, os recursos todos, meu irmão. E aí no final eu... Mestre, diz pra gente aqui, quando é que você começou no jiu-jitsu? Por que você procurou o jiu-jitsu? Olha só, vou te contar a história que... Por que que eu tenho muita intimidade com o jiu-jitsu? Eu, quando eu tinha 10 anos, eu tinha um cunhado. Que era pai do Jerônimo. Você conheceu o Jerônimo? Não, eu não conhecia. Pois é, o Jerônimo é faixa coral do Carson. Só que ele foi morar em Natal. Há quantos anos? Ele já foi morar em Natal. Ele foi pra lá, eu tinha uns 12. Então, deve ter já uns 30 anos. Há mais de 20 anos, ele foi morar em Natal. Mas era a casca grossíssima do Carson. Inclusive foi quem mais conviveu comigo treinando, porque o Márcio era muito pequenininho. Ele treinava lá no grupo porque os caras chamavam ele. Mas não porque ele tinha autoridade pra isso. Mas o Jerônimo, não. Ele era meu contemporâneo. Entendeu? Em termos de luta, era do mesmo nível que eu. E o pai dele era aluno do Carson, que não só era aluno do Carson, como era grande amigo do Carson também. E me levou pra assistir duas lutas de vale-tudo do Carson. Uma com o King Kong, lá no América, e outra contra o Caradagian. Eu acho que ele era... Nem me lembro qual era a nacionalidade dele, mas era muito falastrão. E o Carson passou o carro nos dois. Na primeira luta, bicho, com o King Kong, era um cara enorme mesmo, forte pra caramba. O Carson pesava 75 quilos. Aí eu falei pro meu cunhado, eu falei, Toninho, esse cara é louco, bicho. E o outro cara vai matar ele. Vai matar ele. Porra. Aí o Toninho, tu vai ver. Eu não dou três minutos pra esse cara perder pra ele. Eu falei, duvido, quer apostar, não sei o quê. Eu era garoto, não tinha nem noção disso. O Carson foi lá, um chute na perna, outro chute no mesmo lugar, outro no mesmo lugar, outro no mesmo lugar, o cara cambiou. Ele foi pra baixo, botou o cara pra baixo, foi lá e pá, finalizou. Aí eu fiquei impressionado. Fui pra casa com aquilo. Aí depois, na outra luta do Caradagian, a mesma coisa. Até o Reison tava lá. Porra, teve uma confusão lá em cima do ringue, nem eu querendo empurrar o Reison. Lá de cima com o Reison, dá pra virar. Ele é entre todos os valetudes. Se tu olhar, o Reison tá lá. Tá no meio, né? Tá no meio. Eu gosto muito dele, né? Casca grossa. Gente boníssima, gente boníssima. Então, eu fiquei, porra, assim, impressionado com isso e comecei a querer. Fui lá na academia da Rio Branco, treinei lá na Rio Branco, entendeu? Botei o quimônio daquele fininho de pano que o meu cunhado... É, o bem fininho que tinha lá, que você chegava lá, você tinha quimô, toalha, que o meu cunhado treinava lá, com o Carson lá na Rio Branco. Então, eu tive essa experiência. Treinei com o Valdemar, não. Com o Pedro Ementério e com o Leão do Norte, com o Ivan Gomes. Ivan Gomes. Treinei com ele, cara. É lógico que ele me aliviou, brincou comigo, foi só para o meu histórico, para poder ter alguma coisa. E vi o Carson defendendo a academia dele, de que mono, lutando, de que mono. Ele lutando, ele era o cara. Era ele e o Carley. Só que o Carley era garoto, era um pouquinho mais velho do que eu. Então, as paradas duras mesmo, quem pegava era o Carson. Eu vi ele lutando, cara, porque eu treinava lá naquela academia, em cima da Casa Gebara, lá na Copacabana, que foi uma das primeiras academias que ele teve. Porque eu não me lembro se essa foi a primeira ou se foi com o Ivan Gomes. Primeiro. Eu acho que a primeira foi o Ivan Gomes. Foi o Ivan Gomes ali na Torneleiros, que eu fui lá também. Que é em frente onde tem a estátua dele. É, exatamente. Eu fui lá, treinei lá, não como aluno, mas indo como visitante. Então, o que é que acontece? Eu fui lá para a academia do Carson, lá na Casa Gebara, eu tinha 15 para 16 anos. E durante uma época eu treinei lá. Depois, com esse negócio de turma, de rua, eu tinha uns amigos que treinavam com Barreto Manguete, que é pai do Manguetinho. Manguetinho. Pai dele. Tinha uma academia na cidade. E meus colegas de rua, da rua ali, que eu morava ali, lá do Vivier, eles treinavam lá com Barreto Manguete. Aí eu fiquei um tempo lá. Depois eu fui também trabalhar numa empresa que meu pai tinha lá em São Paulo. E fiquei treinando com o Pedro Emetério, lá em São Paulo. Eu tenho uma gravação do Hélio Grace, ligando para o Pedro Emetério, elogiando uma luta minha de campeonato. Está aí, tem no YouTube. O Hélio Grace contando para o Pedro Emetério, porra, a luta do Rosado foi espetacular, foi a melhor luta do campeonato. Pô, tu imagina. O que é isso? Eu tenho um elogio do Hélio Grace. Nem fala, é. Porra mesmo, é inacreditável. E está gravado naquelas fitinhas cassete. É. Aí ele mesmo fala, o Pedro Emetério fala, eu botei aqui para gravar, para mostrar para ele quando ele chegar aqui, não sei o quê. E depois disso, eu voltei para o Carson já na Figueiredo. Quando você voltou para o Rio de Janeiro, você voltou para ele. Eu fiquei indo e voltando lá para São Paulo. Aí eu, quando eu voltei a ficar aqui direto, eu fui, voltei lá no Carson, eu devia ter já, talvez uns 18 anos. Não me lembro exatamente. Mas não tinha ninguém lá. Estava lá o... Fábio Macieira. Fábio Macieira, que até falo com ele de vez em quando, que é gente muito boa. Também era cascagrão. Eram os comandantes lá. Fábio Macieira era a faixa marrom. Era o Arthur Vigílio, que era a faixa roxa. Era o Marcos Vinícius, que é irmão do Marco Aurélio, que tem academia lá em Vancouver. E mais um monte. Era o Serginho de Niterói, que ele já estava aí praticamente em Niterói. O Vander. Você conheceu o Vander? Não, eu não conheci. Eu conheci, mas só de nome. Pois é, o Vander, faixa preta grandão, era da polícia, os caras. E eu comecei a treinar lá. E passei uma pressão, porque o Fábio Macieira, bicho, ele me escalava da janela. Por quê? Eu era forte e resistente. Só que eu não era técnico. Eu estava em faixa azul, praticamente iniciante. Não era assim. E ele, porra, gostava de treinar comigo, porque eu endurecia, fazia uma força danada. E ele ia me dominando, dominando, e lá com 15 minutos me finalizava. Só que eu fui ganhando intimidade lá. Aí comecei a falar, ó, Fabi, é 10 minutos, meu irmão. Passava, porra, 10 minutos, só não tem graça. Meu irmão, eu não sou nem, eu sou faixa azul. Minha luta é 5 minutos, 6 minutos. Porra, tu quer lutar 20 minutos, porra. Aí ele tinha que aceitar. Aí eu comecei a não perder mais. Aí eu já não batia mais pra ele. E aí fui crescendo e aí comecei a botar a galera pra bater. Começou a virar o rosado. Aí virei o jogo total. Mas não me intimidou. E eu, bicho, quando eu chegava lá, que o cara me escalava da janela, Carlão, eu demorava duas horas pra subir aquelas luzes. Eu ficava pensando, porra, por que que eu não fui pra casa da minha namorada? Pô, agora eu vou levar essa pressão lá. E como é que era a minha estrela? Era todo dia? Era todo dia? No começo, eu fui tomando gosto. Você sabe que eu sou diabético, insulino dependente, já há 45 anos. Nessa época eu ainda não era diabético. Eu fiquei diabético quando eu era faixa roxa. Isso nunca me prejudicou em nada. Até muito pelo contrário. Isso serviu, eu tenho até um lema na minha camisa que eu faço, que é faça do que seria a justificativa para uma derrota a razão da sua vitória. Então, o que seria? A justificativa para eu dizer que estava perdendo passou a ser a razão das vitórias que eu tive. Muito bacana. Porque eu superei aquilo, eu enfrentei aquilo e passei por cima. E digo, eu estou te ganhando porque eu sou diabético. Entendeu? Por esse motivo. Por quê? Eu tenho que correr mais, eu tenho que treinar mais, eu tenho que fazer uma boa alimentação. E nunca fui radical demais. Gosto de tomar meu uísque, fumo um charuto por semana. Mas eu não sou, eu sou comedido, cara. Eu faço equilibrado, meu irmão. E não deixo de fazer as coisas. Eu faço tudo. O cara, o seu negocio, não dá mel para o rosado não, que o nego tinha aquelas paradinhas de mel. Não dá mel para o rosado não, porque ele já tem muito açúcar no sangue. Passou a ser qualidade, bicho. Ser diabético, eu falo, o rosado também é diabético, por isso que está cheio de açúcar. Com muita energia. Exatamente, meu irmão. Então, você vê que coisa, como é que eu consegui reverter a coisa em cima disso. E me diz uma coisa para mim, Rosado. Você, tipo assim, você treinava lá, se tornou uma lenda dentro da Carson Grace, pelo seu jiu-jitsu. Como é que eram as competições nessa época? E conta para a gente, eu tenho muita curiosidade de entender a visão da competição. Não a competição em si. Você diz campeonato. É, não a competição de forma geral, porque tinha muitos conferes. Como é que era essa pressão, assim, tipo, estava treinando lá, aí o Carson, aí, vem fulano tal aí, vem academia tal, vamos treinar. Como é que era essa pressão? Eu vou te falar que exatamente, o Carson tinha um lutador para cada finalidade. Eu era o cara dos conferes. Ele me tinha como o cara dos conferes. Isso aí eu posso comprovar, porque ele tinha, por exemplo, o Pinduca, que era o cara das porradas. Entendeu? Se tivesse uma bronca pesaça, se tivesse briga, era o Pinduca. Porque o Pinduca era um cara escolado, o cara do futebol de praia, que já tinha passado pressão. Diferente de mim, eu era empresário, cara. Eu não era profissional de luta. Entendi. Mas eu era um cara que treinava regularmente e tinha um bom desempenho. Então, eu era o cara que o cara, o Carson me pegava para botar, tem até um fato gozado, teve uma vez que veio um lutador do Japão, trazido pelo Inok, para treinar com o Valide. Eu cheguei na academia, aí o Carson falou, pô, Rosado, o Inok... Chegou para me ver, é que ele chegava às seis horas para ver meu último treino. Isso, exatamente. Ele sempre chegava às seis horas, porque meu último treino era de seis e meia às sete e meia. Às sete e meia, a galhotada acabava. O Sérgio Saborito. Isso. E o Albertinho e o Chiclete também. Aí depois o Murilo e o Libório davam a aula de sete e meia, que às vezes eu pedia para fazer o aquecimento. Fala, pô, posso fazer o aquecimento? Porque eu tenho luta e tal, porque eu também tinha a minha classificação para lutar o campeonato. Tipo, peso médio, juvenil, era massa. Aí vinham os outros, né? Pesado, Paulão, Arona, e assim vinha. Então ele chegava às vezes para ver meu treino da tarde, assim, seis, cinco e meia, seis horas. Ele chegava, aí falava, e aí, tal, quer comer alguma coisa e tal. Aí ele falava, pô, agora é o treino que eu vou ver. Entendeu? Então já era o treino que ele ia dar uma olhada para ver como é que era meu treino. E nessa hora foi quando o Carson chegou lá na secretaria. E me pediu, aí falou, Rosário. E falou isso aí para ele. É o seguinte, o Enoque trouxe um japonês para treinar com o Valide e, pô, o Valide sumiu, cara. Eu não estou encontrando o Valide em lugar nenhum, cara. Dá para tu pegar o cara? Eu falei, lógico, bicho. Pô, vamos embora. Acabou de chegar. Porra. Você é daquele jeito, cara. Aí ele falou, então vamos lá no hotel buscar o cara. Aí fomos lá, até conheci o senador lá, o Enoque, que é um casca grossíssima. E que pena que ele não foi lá assistir. Porque senão eu tenho certeza que ele teria gostado da minha luta com o japonês. Aí o que aconteceu? Ia te contratar, né? O que aconteceu? Vamos lá buscar o japonês, pegamos os japonês. Você falou assim, o Amar, você está acabando o treino aqui. Aí espera só porque ele vai também. Porque ele acabou, porque eu sempre andava junto. Entendi. E tinha um amigo dele que morava lá perto e você parava o carro lá na garagem, né? Não, eu dava aula para o filho do porteiro. E aí ele deixava eu parar o carro lá. Eu tinha vaga na garagem lá. Então, sabe que a rua lá era um problema para a casa, né? E aí a gente parava lá. E o Carlos, então vamos lá. Aí eu lembro da gente chegando lá no hotel e foi a gente falando com o senador lá e tal. E aí entramos quatro no carro e voltamos para a casa. Chegamos no carro, voltamos, o senador não foi que tinha uma entrevista e não sei o quê. Voltamos para a academia. Quando nós chegamos lá, o Vali tinha chegado. Aí o Carlos falou, Rosado, não precisa mais não. O Valide está aí, vai ser o Valide. Eu falei, meu irmão, agora não dá mais. Entendeu? Agora eu já estou mentalmente preparado. Então, tudo bem. Deixa o Valide pegar ele e depois eu vou e pego. Carlão, eu não sou de contar história, bicho. O Valide, o primeiro treino com o Valide, ele pode se lembrar disso. Se ele não se lembrar, eu vou lembrar ele. Foi pau a pau. Com o japonês. Com o japonês, né? O japonês era o bicho. Foi pau a pau o treino. Aí eles treinaram lá uns dez minutos, acabou, o cara descansou. Aí o Carlos falou, agora tu vai treinar aqui com o Rosado. Meu irmão, eu passei o carro no malandro. Entendeu? Peguei ele umas três vezes. Aí o Valide ficou enlouquecido. Aí falou, Carlos, quero ir de novo. Eu tenho certeza de uma coisa. Por quê? Eu joguei tranquilo, cara. Eu não joguei... O Valide deve ter jogado meio cuidadoso. E com isso, ele não soltou o jogo dele. Eu já entrei para soltar meu jogo, cara. Porque eu não tinha medo de perder, cara. Perder para mim era uma consequência natural. Se eu fosse treinar contigo, eu não ia ter receio de treinar contigo, porque eu podia perder. Se eu perder, perdi. Só que eu vou correr atrás de você. Tu vai se cansar de eu ficar pedindo para treinar de novo. Até eu parar de perder. E eu joguei com ele, mas solto. E quando o Valide viu esse jogo, ele jogou com o cara e foi e passou o carro também. Entendi. Perdeu aquele receio, né? Perdeu, não. Aí soltou, se soltou mesmo e passou o carro. É um dos ensinamentos que vocês vão estar ganhando aqui. É essa fala que o México acabou de fazer aqui. Foi coisa que ele sempre me ensinou. Nunca tenha medo de lutar, cara. Entendeu? O pior que pode acontecer aí é você perder. E uma coisa, quem está aprendendo é você. Porque se você correr atrás e for atrás de onde você está errando, você vai estar melhorando o teu jogo. O que a maioria das pessoas fazem? Eu até falo isso direto. Na minha época de garoto, tinha um menino lá que hoje é um dos melhores cirurgiões, neurocirurgiões, que é o Daniel Cristóf. Pô, fera. O moleque é meu brother, sacou? A gente treinou muito tempo junto. O moleque era um gênio do Armilock. O cara era o Libório da minha geração. Entendeu? Eu treinava com um cara, o cara me pegava cinco vezes no Armilock. Eu ficava louco. Ficava louco. E eu falava, porra, vai... Aí eu só por isso. Vamos treinar. Eu ia lá pro lado dele. A galera meio que dava uma deschavada, porque sabe como é aquela caixa grossa. Eu falava, meu Daniel, quebra meu braço. Quero treinar até... Porque eu falava, meu pai, se tu parar de bater pra ele, tu não vai mais bater pra mais ninguém, meu. Sim. Entendeu? Se o cara é top no Armilock e tu começa a defender... Só que, cara, passou três meses, dois meses, cinco meses, treinando, treinando, e o cara pá, 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 até o dia que ele pegou lá um dia, lá num desse horário de seis e meia, ele falou assim, Danielzinho, vamos lá no outro ringue lá. Eu chamei ele pra treinar. Tinha uns quatorze anos. Tinha uns quatorze anos. Ele falou, pai, não tô conseguindo. Já tentei puxar o braço, já tentei ficar em pé. O merga... Ele falou, não, faz o seguinte. Vou trazer ele aqui, vou dar um treino com ele. Aí, entrou na guarda dele, falou, vamos lá e tal. Aí, na hora que ele foi pegar o Armilock, ele foi lá e abraçou o pescoço do Daniel. Falou, ah, massa, agora toda vez que ele pegar o braço, você vai lá, abraça o pescoço, desenrola o braço pra você soltar a pegada e volta pra passar a guarda. A partir daí, começou a fluir. Comecei a parar de bater, comecei a melhorar. Então, é essa coisa. Quando você encontrar um desafio... Não, ele falou, pô, massa, não ensina essa parada pra ninguém. Aí, ele falou, pô, massa, não ensina essa parada não, meu. Pô, que minuto vai acabar com o meu golpe. Ela falou, pode deixar, irmão, esse é o nosso compromisso. E hoje, quantas vezes a gente já se encontrou, é um amigo muito querido meu e sou admirador dele também, que o cara, pô, os pais sempre foram médicos. E eu até falo isso, quem lutou na década de 80 e 90, que foi uma época que eu era mais garoto, cara, a gente chegava na competição 9 da manhã e ia fazer a primeira luta 6 horas da tarde. Entendeu? E aí, eu falava assim, cara, massa, rosado, verso, Carlão Barreto, W.O. Você tinha ido embora, teu pai era médico, tua mãe era advogada. Pô, já estou aqui há 4 horas, meu filho. Trabalhei a semana inteira, vou ficar aqui ralando pra ver tu fazer a primeira luta daqui a tantas horas, sem comer, nervoso. Só que, pô, o papai sempre foi envolvido também com jiu-jitsu e me administrava, entendeu? Pô, eu ia entrar pra lutar, cara, com olheira, brá. Sim, 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 fome, fome, sem comer direito. Já tinha aquecido umas 10 vezes agora, voltando ao assunto, respondendo a sua pergunta, que eu desviei lá pro negócio do japonês. As competições maiores eram na própria academia, bicho. A academia onde tinha os melhores lutadores do mundo, meu irmão. Lá todo mundo era bom, Carlão. Não tem esse papo de que eu sou o melhor. Se eu pego uma gripe, o outro já me passava, bicho. Se era melhor, isso aqui, entendeu? Nadinha, nada de que... Não tinha ninguém lá muito melhor. Todo mundo era mesmo nível, ou um pouquinho melhor, ou tava numa fase melhor, mas a maior competição era lá dentro. E os campeonatos, era um por ano, cara. Você ganhava, você ia entrar no campeonato. Fora, altamente desorganizados, entendeu? Você essa coisa com... Chegava lá, pô, pá... Não tinha estrutura, entendeu? Culpa não é nem dos organizadores, é porque não tinha mesmo estrutura. Não tinha estrutura em outra coisa. Eu era um cara... Quem era que ia julgar, bora? Entendeu? Tinha uma luta minha que eu sabia que era uma moça que tava lá, o cara... Pô, você já sabe o que é jiu-jitsu? Você senta aí, então bota a bandeirada aí. Eu sabia que eu não sabia nem amarrar uma faixa, entendeu? Mas eu era aquilo, eu era nada, irmão. É, fazia parte do processo... Fez parte do processo de crescimento. Teve aquela tua luta lá, que é aquela luta lá que você fez lá, que tu rompeu o ligamento do ombro, que é mais falando sobre aquilo do machucado que ele falou. Ele rompeu o ligamento do ombro e a final era sábado e no outro campeonato. Antigamente os campeonatos eram assim, né? Você lutava um final de semana, ia pra final e era no outro. E aí nesse meio tempo ele lesionou o ombro, foi no médico e o cara falou... Se eu assoprar o teu ombro, vai cair, bora. Aí ele virou pro Carson lá e falou... Pô, mestre... Não, no dia da luta eu fiquei chateado, pô. Eu falei, pô, mas não dá. Eu vou perder, porra, eu vou perder lutando. Não vou perder pro W.O. Aí fui falar com o Carson. Falei, Carson, ó, se eu tô com um braço que eu não consigo nem mexer. E... Se... Ele falou, tu fala isso pra alguém? Aí eu falei, não, não falei pra ninguém. Aí ele falou, meu irmão, então não fala nada pra ninguém que tu vai ganhar essa luta. Mesmo com esse braço assim. Cara, eu tinha entrado lá com a luta perdida. Com esse... Porque o Carson levantava a moral de qualquer... Você sabe disso. Eu sei, já. Ele já foi teu segundo, porra, e... E você sabe o que é o Carson veio do teu lado. Ele acreditava muito mais em mim do que eu passei a acreditar em mim por conta dele, cara. Ele dizia, meu irmão, tu é o bicho, cara. Tu é o cão chupando mangue. É o cara. E ele ganhou essa luta, finalizou o cara em pé. Finalizou o cara em pé. Porque o cara falou, não vai pro chão com esse cara de jeito nenhum. Aí ele falou, meu filho, eu tava lá lutando com o cara, daqui a pouco a minha mão entrou na gola dele. Aí eu joguei o braço machucado pra trás, joguei por cima da cabeça do cara, colhei no ombro, trouxe pra cá e apertei. O cara bateu, bro. Eu nem soltei, cara, porque eu não podia soltar, porque o braço ruim era o juiz era o Rory. O Rory era o juiz. Tem até uma foto dele assim, que dá pra ver que ele tá com uma faixa assim. Aí eu apertando aqui, o cara batendo, eu falei, pô, eu não vou soltar, porque se eu soltar, o cara não vai dizer que não bateu, ou sei lá. E aí vai continuar, naquela do Murilo lá, naquela luta que ele teve, teve que ganhar duas linhas. Ah, é, do Matt Lindner. Eu fiquei horrorizado com aquilo. E eu falei, não, aí o Rory bateu no meu braço, aí me... Parou, parou, galera. Aí eu soltei e ganhei a luta. O cara só entrou na tua mente. E foi o caso que me fez, porque eu tava lendo. Onde é esse, bichão? Onde é esse? E, mestre, aquela atmosfera, década de 80, né, que foi uma época muito importante pro jiu-jitsu brasileiro, né, e a ebulição ali do Carson Grace, né, que você falou que o tatame ali era um... Os melhores estavam ali, né. E como é que era essa troca entre vocês, assim, uma pergunta, como é que era essa troca, né, você, o Macieira, tinha o Peixotinho, tinha todo mundo... É, o Macieira depois, ele se afastou, ele não ficou nessa fase, foi mais no começo, entendeu, a fase inicial mesmo, que nem tinha Peixotinho, eu nem sei se Peixotinho chegou a treinar com ele, que eles já vieram depois. O Macieira, o Arthur Vigílio, são do comecinho. Do início, né, bem o início. Depois o Arthur voltou pra Manaus e tal, ser político e tal. O pessoal já foi, já foi outro grupo, aí já foi, Pinduca, é, o Sérgio Marlando que fala muito, ele conta até uma história que um dia fez não sei o que, me deu uma baiana e depois nunca mais quis treinar comigo. Ele contou isso no show lá. Foi no show dele lá, quando ele falou lá, queria agradecer a família Rosado, ele falou, Rosado tá aqui, eu não acredito. Tá aqui, ele, cadê aí, cadê aí? A gente tava sentado lá em cima, a gente tinha que estar sentado aqui, meu irmão, na minha freia. Aí contou essa história. Mas vou contar uma história aqui, pô, um dia lá, que tinha os campeonatos, né, então o Cássio acaba voltando pra treinar, pra ver quem é que ia pro campeonato. E numa dessa, casou ele comigo, eu não me lembro, mas se ele tá contando, é porque deve ter acontecido. Ele fala que tem o salsinho fufu. Aí ele falou que fez aquele negócio dele assim, aí que eu me distraí, ele falou, me deu uma baiana. E aí que eu fiquei enlouquecido, né, ele falou, nunca mais treinei com o Rosado. Ele me chamou, disse, não, Rosado, não dá não, que eu tô com o ombro velho. Mas como é que era esse negócio, aquele ambiente, é a Buxaú, né, a Buxaú, tudo bem. Como é que era aquele ambiente, eu digo em termos de troca. Eu vou te falar, é o seguinte, os treinos lá, é o que não acontece lá na minha academia, entendeu? Eu até digo pros caras, meu irmão, esse treino tá muito silencioso, cara, o treino tem que fazer barulho, meu irmão. Solta os bichos aí, cara, não dá pra ficar. O cara tá embaixo, metendo o cotovelo na cara do cara, e o outro tá todo incomodado. Meu irmão, quem tá embaixo tem que respeitar, bicho. Se eu tô em cima de você, tu não vai botar a mão na minha cara, não. Se tu botar a mão na minha cara, eu vou meter meu cotovelo na tua cara, bicho. Tu vai ter que respeitar, entendeu? Então, os nossos treinos lá, eram treinos reais, cara, era porrada, entendeu? Eu ia treinar contigo, não tinha, depois acabava o treino, eu me abraçava contigo, porra, obrigado. Mas durante o treino, era um treino de vida ou morte, cara. Até a vida a gente entrou no banheiro pra botar a roupa, que não saía desse treino que era no ringue grande, pra ir pequeno, e aí ele ia botar o kimono. Chegava lá, tinha dois caras treinando no banheiro. Fernando, que saíram do ringue brigando e continuou. Não, mas não deixa, que deixa, bro. Não, não, mas eu tenho que pegar o cara. O ringue mesmo, tá maluco, porra. O nego saia por cima do tigiolinho. O nego não parava, meu irmão, porra. Fala aquilo, então, isso tudo é que eu acho que fazia com que o nível nosso fosse muito alto, cara. Porque os nossos treinos, em função do Carson, que ele é que estimulava isso. Ele era um cara muito competitivo, o Carson, ele incentivava a competição. Então, eu ia treinar contigo, eu não ia treinar pra vaselinar, não. Eu ia pra brigar, meu irmão. É tu ou eu. Se tu não me ganhar, eu vou te ganhar. Então, nós vamos brigar. E isso é que dava nível. Esse alto nível que nós tivemos de ser campeoníssimos. Nós não éramos campeões, não. Nós éramos campeoníssimos. Caramba tudo disparado. A troca era natural, né, pai? É. A troca era natural. E depois do treino, era todo mundo amigo, cara. Mas na hora do treino, era meu irmão. É como eu treinava com o Márcio e treino com ele até hoje. O treino nosso, tu olha e tu diz, pô, esses caras estão brigando, cara. Mas não é, acabou o treino. Porra, rapaz, obrigado. Um beijo. Mas na hora do treino, é porrada, meu irmão. O treino é treino, cara. Não tem negócio de vaselinar, não. De aliviar, não. É, e o nego olha, olha o nosso treino e diz, pô, os caras estão brigando. Que, pô, é pai e filho, o Márcio chegou a estar ruim. Você quer ver uma coisa? Quem treinou que a gente deve a qualidade e nível do Márcio é com quem é? Dois, dois caras. Um que eu não posso deixar de falar que é o Baiano. É o Baiano também, o Edson Carvalho também. E ele era um cara que toda hora que eu tava lá, ele falava, Rosadão, levar o Márcio lá no outro ringue. Puta, o Carvalho ficava com pena. Aí ele me treinava em pé, sacou? E aí meu pai chegava pra mim e falava assim, pô, tu tá gostando, meu? Porra, de cada queda que o cara tava lá. Porque o cara tá te virando do lado avesso. Eu falava, pô, pai, tô me amarrando. Pô, me amarro, porque eu sempre gostei muito dessa pegada. Aquela coisa, é vindo de... Não tinha outra escolha. Eu fui criado ali. Então você vivendo aquilo ali, você se adapta àquilo. Entendeu? Talvez se eu tivesse em uma outra academia e chegasse lá, eu ia falar, pô, pai, aqui é muito... Pô, aqui a pegada é muito forte. Mas eu fui criado ali. Era um bicho natural. Pô, eu vi um vídeo uma vez de um... Não sei se você já viu esse vídeo de um cara dando queda num professor. Você já viu esse vídeo? Não, não. Dando cada queda num lugar do filho. Ah, você mandou o vídeo. Pá, pá. Eu falei, pô, parece o Baiano e você treinando. Bicho, o Baiano dava cada queda nele, que ele nem gosta de chame de Baiano. É o Edson Carvalho. É o Edson Carvalho. Morou massa, bicho. O Kiner. E o outro foi o irmão do Peixotinho, que treinou com a gente muito tempo lá no Vidigal, do lado da academia do Raff, que tinha lá o judô, que era o Sabatini, né? Era isso. E aí depois, quando a gente tinha uma academia no Leblon, que era a academia Coelho, ela foi vendida, papai era sócio da academia, foi vendida e a gente teve a oportunidade de ir lá pro Vidigal, ali em frente aos telamares. Sim, sim. E aí usamos o ringue do judô pro jiu-jitsu também. E o Kiner, que é o irmão do Peixotinho, treinava muito tempo lá, entendeu? E com a gente, né? Só que eu já era moleque, eu ainda era faixa roxa, faixa azul. E ele sempre foi apegado a carção grande, como o papai falou, né? Não tinha caô. O cara me amassava, me jogava na parede e era igual lagartixa, mano. Do jeito que ele me batia, eu voltava pra dentro dele. Entendeu? Tu vai me amassar, meu caralho. Eu vou morrer lutando. Eu ia perguntar pro massa, eu ia amassar? Porra, se tu não quiser treinar com ele, eu não deixo, cara. Porque eu ficava com pena, bicho. E aí, hoje... É bizarro. É que se o pai, né? Hoje eu agradeço ao Kiner, cara. O Kiner, você encascorou o massa, cara. Tem essa gratidão por ele também. Porra, cara, meu irmão, não sei. E o massa segurava onda legal, meu irmão. Legal, muito bom. Chegava, às vezes, o Kiner chegava mais tarde lá... Marcar um não faz bom marinheiro, né, irmão? Sem dúvida, é verdade. Pra você ser um bote que vai passar perrengue, mano. Entendeu? E é o que eu falo, o Jiu-Jitsu é uma arte tão perfeita, mano. Que você só se machuca se você quiser. Você pode desistir, mano. Vai lá e bate. Tem humildade, entendeu? Exato. Carlos, antes... Bate e vai de novo, mano. Qualquer coisa, eu quero falar um pouco também sobre Carlos Gracie. Você me permite... Lógico, pô. Que isso, né? Então, eu vou te falar. O que eu forneceu, por favor. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Não só por ele ter sido o criador do nosso Jiu-Jitsu. Sim. O criador, em termos de quê? Foi ele que aprendeu e foi ele que ensinou. Tudo bem, vieram vários depois. Como o Hélio Gracie, que eu também tenho grande admiração pela coragem dele. É o Gastão, tem o... De todos os irmãos que também foram casca-grossa, que não são muito falados. Mas o Carlos Gracie, eu não vejo muita gente falando dele. E ele é um cara, ele pra mim foi, bicho, foi assim. Primeiro que me tratou, logo que eu fiquei diabético, eu me tratei com ele. Quase um ano. O Carlson me levou, pô, eu vou levar lá no meu pai, ele vai te curar. Só que o meu diabetes era o tipo 1, cara. Que é o mais difícil e não tem cura. Ele mesmo assim conseguiu um ano me tratar e eu... A base da dieta Gracie. É, dieta Gracie, alimentação. Eu ia pros lugares com a minha marmitinha de figo. Não sei o quê. Nego, pô, vai jantar. Nego, comendo. É que ele é um figo, né? Mas segurei a onda durante um ano. E outra coisa, que até eu vinha conversando com o Marça, que ele se lembra disso também. Ele me dava uma honra. Ele assistia meus treinos, cara. Caramba. Ele sentava naquele banquinho que tinha ali do lado do banheiro ali, aquela bancada grande. Eu vi ele com a perna cruzada assim, sentado assim mesmo. E ele ficava olhando. Aí eu olhava, ele tava olhando. Várias vezes. Então isso pra mim era uma honra. Poder saber que o Carlos Gracie, o cara que criou o jiu-jitsu, gostava de me ver treinando. E ele é o cara que, sem contar nada, a figura dele, um cara sereno, entendeu? A áurea dele era muito mágica. O cara era, bicho, eu sinto saudade e fico triste de não ter aproveitado mais as oportunidades que eu tive de conviver com ele. E nunca mais eu vou deixar de falar. O Marça mesmo falou, pô, rapaz, vamos falar do Carlos Gracie, que é o cara que é a peça principal de tudo isso. Nós estamos aqui hoje com a nossa academia, por causa dele. O Maeda foi lá ensinar, ele era o que tinha 23 velho, o Gracie tinha 11. É, não, e não só isso. Eu nem pontuo a importância do Carlos Gracie por isso, porque tinha vários alunos. Eu acho que o que eu mais acho importante ressaltar em cima dele é a visão extraordinária do futuro. Ele teve uma visão que ninguém teve. Ele anteviu o que iria acontecer com o jiu-jitsu. Ele previu que ele ia formar uma família, ele e o irmão dele, os irmãos, os filhos, os netos, e que esse ia levar o jiu-jitsu para o mundo inteiro. E o jiu-jitsu se transformaria numa luta que ia ser o DNA do brasileiro. E isso ele conseguiu, cara, de uma forma espetacular. Se você pensar que ele teve essa visão que o jiu-jitsu iria ser difundido no planeta inteiro com a ótica Gracie, que é isso que nós temos hoje, o jiu-jitsu não foi criado pela família Gracie, mas ele foi desenvolvido e exportado de volta. Ele chegou no japonês e voltou para o mundo com o jiu-jitsu. Uma mente visionária como o Carlos Gracie. E como diz o mestre Gilberto Barreto, o Carlos e o Hélio eram a junção perfeita. Um completava o outro. E eles transformaram o jiu-jitsu no que é hoje, cara. Então eu sou extremamente admirador do Carlos e do Hélio Gracie. Eles são sensacionais. E o Carlos para essa visão. Cara, que visão mesmo? Quem teve essa visão, entendeu? Que mente privilegiada. Então conversar com ele, ter ele te olhando treinar, conversando contigo, deve ser um privilégio. Você quer ver outra coisa? Que eu também, bicho, eu sou um cara que eu sou verdadeiro. Eu nem conheço direito o Rory, apesar dele ter sido juiz de luta minha e tal. Mas é um cara que teve uma importância muito grande na população do UFC, cara. Com certeza. Que divulgou essa coisa para o mundo, abriu espaço para o jiu-jitsu. O Royce Gracie, cara. Porra, imagina. O garoto. Garoto. Foi lá, quebrou o palco. Pegou a furada, né, irmão? Segura esses gigantes aí. Quatro lutas era o mesmo dia, irmão. É, foi lá e resolveu. Um cara que nunca tinha nem brigado na rua. Aí chegando e botou o cara, meu irmão, bota aí. Segura essa onda aí. E o outro, que é o meu top, Carson Gracie, bicho. Esse cara, para mim, é um cara que ele desenvolveu, que cada um teve o seu papel. Essa importância, né? Ele desenvolveu o Carson Gracie Jiu-Jitsu, cara. Ele fez uma coisa que, ele mesmo diz, eu já vi, o Carson Gracie Jiu-Jitsu. Isso aqui é Carson Gracie Jiu-Jitsu. E era mesmo. Porque ele tinha aquela mentalidade que ele fazia, ele levantava de fundo mesmo. Você estava treinando lá, era gozado. Você estava na academia e o treino estava lá. Daqui a pouco o nego escutava a voz do Carlos. Meu irmão, tu já começava a escutar. O treino já mudava de figura. Todo mundo parecia que o nego tinha jogado gasolina na fogueira, bicho. Porque só a voz dele, ele já energizava todo mundo. Já energizava todo mundo. Fora a figura que ele foi. A figura bondosa de receber. Cara, ninguém pagava academia, cara. O Carson era um cara diferente de tudo que você puder imaginar. Eu nunca conheci ninguém igual o Carson. Não, ele é diferente realmente. Teve uma das vezes que o Saporito, às vezes, ele levava a gente de van, trem, para lutar lá no subúrio. Ia descer a molecada toda. E o Carson raramente ia. Porque ia o Saporito e o Albertinho. Aí lá embaixo, a gente lá organizando ali no Quebra-Noses, né? Onde tinha ali. Eu devia ter uns 14 anos. E a gente já, meu pai, não, beleza. Vai lá, toma aqui um dinheirinho para tomar uma água e tal. Aí eu passei o Carson e falou assim. Sobe aí. Aí eu falei, pô, mestre, a gente está indo para o campeonato. Ele falou, sobe aí. Aí chamou o Marcelo Mutuca, que era um outro que treinava com a gente também. Aí isso me marcou muito, porque ele mandou eu entrar de tênis no tatame. Ele falou assim, pode entrar aí que eu vou te mostrar um negócio. Cara, ele nunca tinha feito nada, nada perto. Eu sempre estava perto, participando das coisas, mas ele nunca tinha feito isso. Aí ele me mostrou um triângulo sem mão, que você cruzava com a mão na gola, passava o triângulo e apertava. Aí eu falei, mestre, mas o que você está me ensinando isso? Ele falou, não, guarda isso aí. Falei, beleza. Desci, peguei meu kimono, fomos lá para o subúrbio lutar. Eu ganhei a luta final. Mas era desse golpe, braço. Irmão, eu voltei pensando assim, como é que pode isso? O cara me chamar, me mostrar uma posição que eu estava fazendo a luta final com um cara que já tinha sido campeão umas três vezes na categoria, que eu tinha ficado mais velho, tinha ficado mais encorpado e tinha mudado de categoria. O cara era brabão e a luta boa. Eu sei que de repente eu enxerguei a cara do Carson lá na posição e encaixei a posição. E eu fiquei, mestre, como é? Ele falou, não, meu filho, está tudo certo. Eu não sei, eu tive um pressentimento aqui e resolvi te mostrar isso. E fui campeão da luta mostrando. Então ele tinha esses feelings, entendeu? Que é inexplicável isso, entendeu? É uma coisa que o cara vem de dentro dele que não é uma coisa que você aprende. Ou você tem, ou é um dom. É, não, é um dom. Completamente um dom. Ele tinha uma... E uma coisa importante que o mestre Rosado aqui vai confirmar comigo, ele fazia uma leitura, como ele tinha um atleta para cada... É. Ele fazia uma leitura de você rapidamente, aonde ele podia te encaixar, onde você poderia ir, como você poderia lutar. E desenhava isso em você. E começando a colocar na tua cabeça, para você pensar daquela forma, para você entender o que... Sem ele explicar como ele fez com você, ele fazia isso naturalmente. E aí ele te elogiava naquilo que ele queria que você treinasse mais, sem te impor a posição. Ele tinha muito disso, né, cara? Era impressionante. Eu lembro uma vez que o Vitor, eu estava treinando com o Vitor, lá nos Estados Unidos, e aí eu tinha... Muito guardeiro, né? Muito guardeiro. E a gente não tinha muito costume de chave de pé, né? Muito costume. Só a chave de pé reta ali, então eu já defendia aquela posição como maestria. Porque eu tinha pernas longas, então os caras poderiam atacar a minha chave de pé. Eu estava com muito russo, né? Os russos gostavam muito de chave de pé, de chave de joelho. E aí o Vitor me veio com uma posição completamente diferente de chave de pé. De dar um giro em cima, né? Que ele pegava o meu pé torcendo, né? Que eles chamam hoje de Torholtz, né? E aí eu bati, eu sou assustado naquela posição. E o Carlos estava lá de longe, ele viu a posição, mas não falou nada. Aí eu fiquei, cara, como é que o Vitor... Pegou, o Vitor ficou com a idade dele, ele não falou nada. Aí me pegou de novo na posição. Acabou o treino, fiquei injuriado, né? E o Carlos sentiu que eu fiquei com orgulho e ferido, que eu ia tentar dar um troco do Vitor de alguma forma. Chegou na casa dele, na casa dele, ele mandou... A gente tinha comido, estava lá, tomou o Metrex. Você lembra dele? Tomou o Metrex, o suco de goiaba ali. Tomou o Metrex, estava conversando ali. Calão, calão, calão! Tira a mesinha aí, tira a mesinha. Afasta tudo aí. Aí eu afastei e tal. Aí ele chamou o Alex Negão, o Alex Paz. Vamos fazer um negócio aqui, vou te mostrar um negócio aqui. Aí mostrou como defender a posição. Olha só, quando o cara te pegar assim, você bota o pé aqui e faz. Alex, pega ele. Aí, pum, uma, duas, três. Começou a me dar aula daquela posição. Chegou no dia seguinte, brother. Aí o Vitor falou, quer? Vou lá de novo. Não, não. Ele botou o primeiro treino com o Vitor. Ele não botou o treino com ninguém. Calão! Pega o Vitor. Pega o Vitor. Ele já querendo ver a parada, né? É a parada. O Vitor foi que nem um louco no meu pé para fazer a posição que ele tinha. Aí eu defendi, defendi, fui para cima dele. Aí no meio do treino, o Vitor, pô, calça! Você chegou para ele? Porra, ele deve ter um chique de saco do carro. Sem se não ver, sem se não ver. Ele era demais, cara. Ele era demais. Carça era demais, cara. Eu tenho uma saudade dele muito grande. Nossa. Porque tive muita história com ele. Com certeza. E ele tinha muito orgulho de mim. Isso me deixava muito lisonjeado. Porque eu via ele muitas vezes falar, meu único faixa vermelha. Olha aqui, tem muitas gravações com relação a isso. Até o Bufara, que é um cara gente boa demais. De Terezópolis. Tem que ir lá qualquer dia conhecer ele. Primeiro que tu tem em conta, como é que tu foi parar lá na casa do Bufara. Entendeu? Para você ver como é que o Carson era. O Carson chegou de Chicago e ligou do aeroporto para o papai e falou, Rosadão, vamos para a casa do meu amigo lá em Terezópolis. Aí meu pai, pô, mas quem é? Como é que eu vou chegar lá? Ah, você não conheceu o Bufara antes? É na casa do Bufara, não sei o que, meu bebê. Aí meu pai, pô, mas não, vou te mandar o endereço. Passar o fim de semana lá. Passar o final de semana todo. Aí meu pai, pô, minha mãe é pau dentro, né? Meu pai fala, bora subir o Everest? Minha mãe, bora. Estou separando aqui a roupa. Entendeu? Minha mãe não tem caô. Quer nem saber com quem que vai. Quer nem saber, é arrumado ou é mais fochada. Aí mesmo foram para lá. Chegaram lá, tocaram a campainha. Oi, Bufara, eu sou o Rosário. Estou esperando o carro. O Cássio está aí. Não, o Cássio não chegou, não. Não, mas o Bufara recebeu bem pra caramba. Bicho, o Cássio não foi. Eu fiquei o fim de semana lá na casa do Cássio. E o Cássio não foi. Ele teve que ir pra Friburgo, porque a mulher que estava com ele teve um problema lá em Friburgo. Ele não foi, cara. E hoje o Bufara, meu pai, agora passou o final de semana lá na casa do Cássio. Esse foi o amigo dele, né? Foi o amigo dele, Bufara. Eles se alimentaram um pouco pela falta do Cássio. Acho que o Bufara se alimenta um pouco pelo meu pai. E o meu pai se alimenta por ele, por manter a história dele. Aí o Bufara tem várias fotos. Ele sempre botou muito o Cássio. Então, ele estava lá. Ele já foi na casa dele. Já, já. O Bufara é de boa. A minha esposa, ela ficou alucinada. Ela falou assim, eu quero mandar essa história pro Porchat, que tem aquele... Que história é essa? Quando a gente era garoto, tinha aquela feirinha que você ia pra lá, ganhava um peixe ou um pintinho. Que nego pintava e tal. Aí minha avó me levou, meu pai me levou, minha tia me levou, meu padrinho Jerônimo me levou. E a gente ficou com uns 15 pintinhos em casa. Uma renda do Carson lá em casa, falou, ah, porra, tá com os pintinhos, não sei o que, porra, mas sim, não sei o que, mas, porra, tu quer vingar esses pintinhos aí? Aí eu falei, claro, mestre. Aí ele falou, então calma aí, Rosadão, vai comprar essa luz e compra esse remédio aqui pra pingar no narizinho. Porque os pintinhos morriam sempre. Entendi. Eles pegavam, eles não viviam. Meu irmão, moral da história. Os pintinhos foram crescendo, eu e a minha irmã mais velha fomos tratando e tal. Na casa do meu pai tinha uma varanda lá que a gente foi botando os pintos lá. Os pintos foram crescendo e eu, porra, amarradão, dava nome pros pintos, né, começaram a virar pintos galo. E aí, porra, tinha o Ramilei, tinha o Jerumbinha e meu irmão. E eu tal aí, porra, um dia eu, porra, mãe, cadê o Ramilei? Ah, meu filho, vou lá pra aquela casa. Aí, porra, vamos lá, vamos lá. Ia lá, recuperava o galo, voltava pra casa. Só que o que aconteceu? Os galos, os pintos começaram a virar galo. Sim. Entendeu? E aí, meu irmão, seis horas da manhã, era uma rinha de galo, braço. Bah, bah, e os maiores batendo nos menores e eu querendo separar e tal. E fora a cantoria lá. Cô, 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 porra, no prédio, no prédio de porra. O prédio... Mas não faltou o vinho, né? Aí, cara, mamãe, a empregada que era a empregada que cuidava do meu pai, né, mas antes dele casar com a minha mãe, ela trabalhava lá. Entendi. E aí, ela virou e falou, ô, dona Graça, isso aí era mole de a gente resolver. Minha mãe querendo se desfazer dos galos, né, pô, a gente saía pra almoçar, eu voltava e falava, mãe, cadê o Jurumbinha? Ah, meu filho voou pra lá, foi lá na casa, não tinha, aí a gente ia almoçar, o almoço era frango assado. Comeu os frangos. A empregada ia lá e... Não, mas como é que tu ficou com isso? Pô, depois de 20 anos, ela falou que a gente comeu os galos e eu fiquei sentidão. Ficou a sentida. Eu amava os bichos. É, lógico, eu não sei o que eu sentia, né. A gente ia fazer o que com os galos? Não tinha jeito, eu tinha que, bom, e ele ia de qualquer maneira... É, bom, eram 15 galos. Nossa. 15. E é tudo galo, porque galinha eles não dão, não, esses pintinhos todos que dão nessa feira, é macho. É só galo. Tudo macho. Porque as galinhas... Ah, é tudo macho. É tudo macho. Nem nem o ovo dava, né, galão mesmo. Nem morrar daria. Nem morrar, os galos... Pancadaria rolava. Os caras, sei lá, falavam, esse aqui é bom, hein. Ele vai, hein. Sei lá, 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 Sei lá. Muito bom. E, mestre Rosado e Massa, como é hoje, né, pai e filho na administração da academia? Como é que vocês trabalham na academia? Fala um pouco da metodologia. Eu quero falar um pouco assim, vamos falar assim, por etapas, vamos por etapas. É para a gente falar tudo legal, para entender. A academia de vocês, para mim, é muito famosa. Eu sempre que passava por ali, hoje eu não vou mais naquela região, mas eu já olhava para cima e via aquele símbolo, né, do rosado e tal. E é uma academia tradicional no bairro de Copacabana, né. E é uma... O Copacabana é um... Hoje em dia nem tanto, mas já foi mais, né. Já. Depois da pandemia deu uma... O epicentro do jiu-jitsu, assim, no Rio de Janeiro. Era uma academia a cada esquina. Não existem muitas ainda. Tem bastante ainda, mas foi mais numa época. Foi. Quando foram embora para os Estados Unidos e tal, enfim. Como foi esses anos? São 31, 23 anos no mesmo lugar, né. A gente vai completar o ano que vem, 23 ali em Copacabana. 31 de academia, no geral dando aula e 23 anos naquela academia. 23 anos, né. Nossa Senhora, 450. Nossa Senhora, 450. Ela está aqui, morando em Copacabana, por ali, vai lá. Vamos andar, em cima da bagagem. Jiu-jitsu, primeira qualidade. Conta um pouco para a gente como é que é hoje, né. Pai e filho na parte administrativa, das aulas. Só vocês dão aula ou tem instrutores? Eu sou partidário do seguinte. Na academia Rosado, você faz aula com os Rosado. Na minha academia, você só faz aula comigo ou com ele. Ou com nós dois juntos. Aula de grupo, nós dois estamos sempre juntos. Eu não falto um dia. Eu adoro dar aula. Para mim, eu podia não ir. O Massa dá conta com o pé nas costas. Mas eu não consigo. E a gente divide o espaço. Todas as aulas. Nós dois damos a aula. Você pode perguntar isso para qualquer aluno nosso. Ele não... Foi um dia lá que eu não estivesse para lá. Não sei que eu estivesse dando um seminário. Viajando e tal, enfim. Ou qualquer coisa. Mas fora disso, eu estou lá, feriado, o que for. Ah, não... A gente tem uma filial em Manaus, que é a Rosado Jiu-Jitsu Manaus, que é com o André Brito e o Irton. Que o papai, de vez em quando, vai para lá dar um suportezinho. E aí, nesse momento... Até por agora, nos primeiros, é um big seminário. Carlão, eu até chorei, cara. Eu dei um seminário. Quando acabou o seminário, para todas as academias. Não é só para a minha academia, não. Eles fazem uma coisa bem organizada lá. Os caras ficaram cinco minutos batendo palma, Carlão. Que legal. Eu não sabia o que eu fazia mais, meu irmão. Eu cheguei... Aí, quando eu fui agradecer, eu comecei a chorar, cara. Eu fiquei emocionado mesmo. Eu fiquei muito abalado com a morte do Jerônimo, que teve um infarto e faleceu. Viajou para a Espanha no carnaval agora. E teve um infarto. E ele era como se fosse meu filho, cara. Então, eu fiquei muito sensível. Sensível. Então, eu talvez... Foi uma perda muito dura para ele. Era como se fosse o filho dele, meu irmão, meu tio, meu padrinho, meu primo. Até hoje, eu ainda não consegui. Eu acho que a gente não vai conseguir nunca. Mas eu já estou melhor um pouco. Mas na época, eu ainda estava assim, um pouco inflamado. Mas vamos voltar para o nosso método de ensino. Então, é o seguinte. Eu e ele, temos um grau fortíssimo também na aula infantil, Carlão. Nossa aula infantil é corretiva. A gente pega aluno, às vezes. Problema, cara. Em escola, expulso de não sei quantas escolas. O moleque chega lá e fica um anjo, bicho. Meu irmão, é porque a gente ganha no grito. Não tem violência lá. Nunca bati nele. Nunca apanhei do meu pai. Então, o cara vê a relação minha com ele, ele me respeitando. Basta eu olhar para ele que, pô, eu respeitando ele, entro no ringue, vou lá cumprimentar. Então, eu chego para o pai de uma criança, como eu tive já há vários, que os filhos, eles só recebiam reclamação, expulsão, passou, foi expulso de quatro colegas. Eu ligava para o cara e dizia, bicho, os teus filhos são meus melhores alunos. Tu já ouviu isso alguma vez? Ah, o catou um susto. Moleque, porra, o cara... Só recebe reclamação. Só recebe reclamação. O moleque... Que armou a ruaça na escola, que no futebol empurrou o outro, não sei o que, e lá na academia, ele é um exemplo. O cara é competidor, guerreiro, chama para lutar, o moleque vai rindo, entendeu? Aí, todas as disputas que a gente faz, criança, a gente trabalha muito coordenação motora, atenção, respeito, essas coisas. Então, os moleques, todas as vezes, os dois irmãos lá na final, bota as vezes 15... É que a gente faz umas brincadeiras, umas recriações, mas sempre com um fundo... De competição. E também de ensinamento. Por exemplo, não sou eu que estou dizendo se você errou ou se você acertou. Você sabe se você errou. E você vai respeitar o seu amigo, porque se você errar, você vai se acusar. Mestre, errei, vou sair. Não sou eu que falo, fulaninho, errou. A gente faz, por exemplo, em pé sentado, aí ele erra, tem sempre aquele moleque que... Aí ele escondeu. E mestre, errei. Entendi. A responsabilidade é dele, porque a gente quebrava o copo em casa, pô, pai, quebrei o copo aqui sem querer. Vai ficar com medo. E não fui eu, entendeu? Que é o que a maioria das crianças... O que acontece, Carlão, é que durante esse período todo, não foi de uma hora para outra. É uma história, eu sou aprendiz do mestre, tudo que eu aprendi hoje no tatame, e dando aula, e treinando, tudo, e foi vendo ele fazer, imitando, e tentando desenvolver de alguma forma um pouco mais atual. Entendeu? Porque hoje eu falo assim, que o papai cuida muito da parte administrativa, e eu falo assim, toda manhã, não, meu irmão, minha parte é do ringue para dentro. Do ringue para cá, é com o papai... Você é mais focado, então, na parte pedagógica. De dentro do ringue, exatamente. Entendeu? E o papai entra também, faz a parte administrativa, porque tudo somos nós que fazemos lá dentro da academia. Quando ele entra, quando ele vai me cumprimentar, eu passo o bastão para ele, e aí, a partir dali, eu me transformo em professor ajudante. Entendeu? Quem vai tocar a aula é ele. É sempre o mestre. Sempre ele. A não ser que ele não esteja, eu assumo a direção. Vocês dão aula de que horas é que horas? Segunda, terça, quarta e quinta às sete e meia da noite. Com a pandemia, a gente reduziu um pouco o horário, a gente tinha horário de manhã e tal, mas como começou a florescer muito a parte de aula particular, e é uma coisa que dá um retorno muito, que é o meu forte, fazer um trabalho muito específico para aquele cara e tal, para aquela pessoa, o que ela quer fazer, defesa pessoal, se ela quer fazer um pouco... Eu treinei, eu não sou professor de boxe, mas treinei 20 anos de boxe inglês, comecei lá na Nobre Arte. Comecei na Nobre Arte, quando eu ia para lá com 13 anos para bater na barriga do... Tortinho. Tortinho. Então mesmo, eu até parei de ir lá, porque naquela época era meio pegar aquele elevador e tal, ficava meio... Mas era uma áurea muito boa lá, né? Então aí, depois a gente foi para o RAF, e aí eu tinha um patrocínio de açaí, que me dava 50 quilos de açaí por dia, minha mãe já estava enlouquecida. 50 quilos? É, 50 placas de açaí. Aí tu vendia isso aí? Não, eu dava para os camaradas, só que a minha mãe já tinha quebrado uns 8 lucidicadores dela. E aí eu virei para ele e falei, pô, amigão, você pode me pagar em parte em dinheiro e a outra parte em açaí? Eu pego uns 15 quilos que já supra a minha mãe mesmo, e aí peguei esse dinheiro e comecei a pagar aula particular com o RAF. Entendeu? Então eu toda, duas vezes por semana, eu fazia em mim. Você investiu em você. Então eu hoje, eu oriento, eu não sou professor de boxe, eu sou professor de jiu-jitsu e defesa pessoal, a gente aprende, porque o jiu-jitsu já é uma defesa pessoal. E dou uma orientação de boxe. Então o que eu falo? Amigão, o nome da minha aula é defesa pessoal. Se você quer treinar ataque pessoal, aí você vai para outro lugar. Aqui é alguém vem te bater e você se defende. Legal essa tua colocação. Não você ir lá bater no cara, porque aí você já perdeu já a filosofia do jiu-jitsu. Posso usar isso aí? Pô, deve, velho. Posso usar. Só bota a minha assinatura e eu gostei disso, gostei disso. Aí você fala que foi o massa que me falou. Massa me ensinou. Vai ser uma honra, amigão. Massa me ensinou. Para mim, qualquer coisa, eu acho que, eu até falando de uma outra coisa, eu participei de uma competição nesse final de semana de crossfit, que é um outro esporte que me ajuda muito para, meu físico para dar aula, né? E eu vi um pessoal meio que olhando assim para duas meninas, fazendo o movimento errado e eu senti um pouco de clima assim, de sacanagem assim com o pessoal. Imediatamente, o meu lado professor, cheguei na má humildade, chamei as duas meninas e falei, olha, faz assim, 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 porque desse jeito você vai errar e tal. E virei assim e falei, pô, sacanagem, ninguém foi lá falar com as meninas e eu só me chamou a atenção por causa disso. Cara, eu já recebi vários agradecimentos das meninas, pô, muito obrigado, pô, ninguém foi lá falar com a gente, mudou, a gente estava super preocupada com essa prova e tal. E eu falei, esporte é isso, esporte é se ajudar, entendeu? Que hoje o jiu-jitsu vive, você pode ir na academia do Della Riva, você pode ir no Tote, você pode ir lá na Rosado, você pode ir no Strauss, você pode ir no Fabrício. Tem vários amigos meus treinando na Strauss, no Fabrício e falo, cara, a casa é nossa. Antigamente não tinha isso, você ia lá na academia do fulano e eu queria te matar. Era com férias. Era com férias, entendeu? Hoje virou uma outra pegada. Então a gente procura, dentro lá da academia, fazer um lifestyle, sacou? Uma coisa do tipo, aquele cara que, pô, advogado, promotor e tal, que ela querendo fazer um treino mais tranquilo, sem aquele lado da competição. Como tem nossos alunos que começaram lá bem mirim, que hoje, pô, mestrão, eu estou querendo fazer uma parada mais pegada, pô, posso treinar lá na academia dos meus camaradas, que lá negoenta agora, lutou agora o rei do Rio e tal. Ó, imediatamente a gente falou, vai lá, a casa está aqui para você quando você quiser voltar. Mas acabou perdendo o feeling dele ali. Ele queria uma outra coisa, que ali eu não poderia entregar aquilo para ele, entendeu? Então, a gente tem todo dia, tem um mecanismo dentro da academia, eu gosto de fazer um treino segunda-feira específico, na terça-feira, aí eu faço até o treino ou descubra. Eu tenho treino ou descubra lá na academia. Sabe o que é o treino ou descubra? Qualquer um pode chamar o outro para treinar. Carson Grace era isso. Normalmente não é assim, a gente é que casa o treino. Todos os treinos é a gente que casa para não botar um aluno na berlinda. Sim. Mas a gente faz esse dia da liberação, normalmente é quinta-feira o treino de quinta, que é mais livre. Aí quem não quiser não vai. Você tem o direito de negar, entendeu? Não é obrigação não, mas aí eu deixo um faixa azul chamar um faixa roxa, um faixa roxa chamar um preto. Entendi. Entendeu? Mas num clima bem amigável. Bem amigável, familiar, né? Sempre nessa pegada. Bem família. E durante esses 31 anos dando aula junto com o mestre, a gente pôde desenvolver esse lado. Não foi de uma hora para outra. Cara, isso é uma história, entendeu? Pô, tem muita coisa para contar. Não, viu, Gonçalves, deixa eu só interromper. Ele é um cara muito mais tranquilo do que eu. Eu sou o guarda-bomba. Ele é um cara. Então você sabe aquela história do que ela está tão errada? É verdade. Ele não sabe que é verdade. Ele não sabe que é verdade. Mas eu sei que é. Olha só. Eu sei que é. Ele diz para mim, pai, vamos combinar uma coisa. Toda história, todo filme tem o guarda-bomb e o guarda-mau. É, todo o que não é mal, né? É o guarda-durão. É o guarda-durão. É o guarda-durão. É o guarda-durão e o guarda-bonzinho. Vamos fazer isso. Você continua sendo o durão e eu vou ser o guarda-bonzinho. Então as crianças, tudo que o negro quer falar, quer pedir alguma coisa, vai falar com ele. Nada é comigo, cara. Eu fico até com raiva de rouba massa. Porra, tu tem que falar. E eu tenho a minha vida particular também. Às vezes o cara me manda uma mensagem, eu estou fazendo alguma coisa, eu esqueço de mandar uma parada para ele. Entendi. E aí eu chego lá na hora, eu fico numa hora e saio justa. Porque ele fica assim, porra, por que tu não me mandou um negócio que o cara te mandou? Aí eu falo, irmão, para de mandar para mim, braço. Manda para ele direto. Você está passando essa responsabilidade para mim? Ih, eu estou cheio de coisa para fazer. Fala com ele. Fala com ele. Eu não quero. Contigo você amacia. Eu queria só aproveitar o gancho, Carlão, para terminar, falar desse assunto. Que eu falo muito isso. O que o jiu-jitsu ajudou na minha vida em matéria de formação? Eu acho que ele é o maior ajudante de educação que um pai e uma mãe podem receber. Por quê? Ele vai trazer uma responsabilidade para a mão da criança que está ali lutando. Como, por exemplo, um dia eu virei para o meu pai e falei assim, ah, quero jogar futebol de salão lá na bebê, que a minha mãe foi funcionária do Banco do Brasil. O que ele poderia fazer? Não, que futebol, meu irmão. Futebol machuca muito, tu vai lutar jiu-jitsu, não sei o que. Não, meu irmão, não sei o que. Ele fala, ah, tu quer jogar bola? Beleza, vai lá. Pode ir, eu vou pagar lá para você fazer a aula lá. Mas tu sabe que o Paulão, o Cristófio, o do Barros, o Serginho, a galera está treinando. Tu vai jogar bola, depois tu vai lá treinar, não vem depois reclamar. Dava 10 minutos, pegava o meu kimono, aí estão indo lá para o carro. Tu não vai jogar bola, não? Não, não, os caras estão treinando lá, estão malucos. Pensando bem, né? Passou a responsabilidade para mim. Exatamente. Entendeu? E eu, brilhantemente, consegui ver isso, porque não tinha essa coisa, tipo, só de birra eu vou para o futebol. Não tinha isso, Bruno. Entendeu? Então, você, quando você vai ficando mais jovem, tem toda aquela coisa da garotada, da bebida, da noitada, né? Que isso vai te desvirtuando. Sim. Entendeu? E eu ficava assim, pô, não vou fazer isso não, porque de sábado eu tenho competição, como é que eu vou usar esse negócio aí e eu vou chegar em casa, entendeu? Pô, não, 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 não. Ele me proibiu de ir lá fazer a besteira? Não. Mas ele me orientou, entendeu? Então, o jiu-jitsu, ele traz isso indiretamente. Uma responsabilidade que a criança tem, que a gente faz dentro do tatame. Eu não educo o seu filho, eu te ajudo a educar. Tanto que foi o exemplo que ele deu. O moleque aqui dentro é um exemplo. Fora, não é. Então, por que você não pesquisa o porquê que ele não está sendo tratado como ele está sendo aqui? Eu te ajudo, mas você é o responsável dela. Você é o pai, você é a mãe. Eu só sou o mestre, eu só sou o professor dele. Então, ele saiu daqui, eu vou dar dois tapinhas no braço dele, obrigado e tal. Tanto que a gente fala assim, eu não posso me ajudar no tatame, não. A aula lá é bem rígida. Mas tem muito amor envolvido. As crianças ficam. Tipo, cara, o pai de um aluno meu virou e falou assim, cara, o moleque fica toda hora assim e falou assim, esse cara aí não é mais forte que o mestre Massa, não, né? Esse cara aí, né? Esse cara aí, esse cara aí perde pro professor, pro mestre Massa. Ele fala assim, cara, o moleque te idolata. É verdade. Muito legal isso. Outro exemplo, eu dava aula lá no Leblon com o papai, eu tinha uns 15 anos e eu já dava aula infantil. Chegou um moleque de 7 anos e virou pra mim e falou assim, Massa, posso te chamar de pai? Cara, eu tinha 15 anos, velho. Era um moleque. O garoto. Aí eu falei, não, cara, olha só, você tem seu pai, entendeu? Ele falou, não, mas é porque eu gosto mais de você do que do meu pai. Nossa. Aí o que eu fiz? Imediatamente falei isso pro meu pai, né? E aí, junto com o pai dele, a gente fez todo esse processo do tipo, cara, olha o que que tá acontecendo. Uma alerta pro pai, olha o que tá acontecendo. Entendeu? E a gente conseguiu reverter isso. Eu de uma forma falando com o menino, não, cara. Seu pai, ele de repente tá mais ocupado com o trabalho e tal. Ele falou, pô, mas o meu pai nunca me abraça. Entendeu? Chega do trabalho estressado e tal. Que lá na frente, cara, isso vai reverter. Entendeu? Se hoje a gente tem toda essa paixão, toda essa admiração, não só eu como minhas irmãs também, pelo meu pai e pela minha mãe. Foi porque lá atrás, eles galgaram isso, eles trabalharam isso. Eles nunca deixaram as crianças no relacionamento. Entendeu? Eu que era alucinado pra jogar bola na rua, meu pai falava, não vai, é perigoso, passa carro, entendeu? Eu ficava revoltado da vida, porque eu queria jogar bola na rua. Mas lá depois, hoje eu enxergo que era o melhor. Outra coisa que eu falo assim, eu com 15 anos falei, vou fazer uma tatuagem. Fazer tatuagem, fazer tatuagem. Meu pai, não, meu filho, calma e tal. Aí virou pra mim e falou assim, vou fazer o seguinte, quando tu tiver 30 anos, eu vou ter 60. Se tu quiser tatuar teu corpo de leão, eu tatuo igual. Beleza? Combinado. Fui lá e fiz minha tatuagem. Sabe o que eu falei pra ele? Pai, tá tranquilo, tô tão feliz de estar fazendo mais velho minha tatuagem. O que tu faz se tu quiser, brá? E eu vou fazer, entendeu? Ah, isso que eu ia perguntar agora. Eu vou fazer, mas essa aqui, a medalha é milagrosa, e é da mãe dele, e essa aqui é a Nossa Senhora da Aparecida, que é a mãe da minha mãe. E depois eu acabei fazendo o rosto dela aqui, e aí o Beto tatua, né? Beto, o nosso irmão. O Beto é o Beto. 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 O Beto é o Beto é o Beto. Eu mexo pro braço pra ele tatuar e ele fica assim, porra, tô meio nervoso. Eu vou chamar ele aqui, eu vou chamar ele aqui. Ele é que fina demais, né? Ele é isso aí, ele vai chamar ele aqui. Eu digo no estúdio dele agora, essa semana a gente... Ele disse que vai. Sabe o que que aconteceu? Eu falei, amigo, eu vou fazer a tatuagem. Eu dei a minha palavra a você. Ele falou, pai, não tem pressa. Faz no teu tempo. Faz no teu tempo. E eu falei pra ele, eu vou fazer. E o meu tempo tá chegando. O Beto falou, no dia que eu tatuar teu pai, eu me aposento. Aí eu serei, aí eu serei. O sagrado, né? O sagrado. Eu fui almoçar com um amigo lá, um aluno lá de Mato Grosso do Sul. O Fabrício. O Fabrício. E fomos nós dois lá. Aí voltamos andando. Aí falou, academia do... Não, vamos lá no Beto. Vamos lá, vamos. Aí subimos lá, ele tava tatuando e tal. Ele falou, não, calma aí, calma aí, calma aí que eu preciso lá. Aí fomos lá, tiramos uma foto rápido. Andamos mais um quarteirão. Aí tá Peixotinho, Pinduca e... O João, sentado lá no Café Cardinha ali, que é da minha prima, da Patrícia. Patrícia. É, que foi casado, que namorou o Libório, né? Que foi quando o papai levou o Libório pro jiu-jitsu. Foi porque ele começou a namorar a Patrícia, que andava com a Marcia, que já namorava o dela. Aí naquela coisa de, vamos sair, não sei o que, ele começou a namorar a Patrícia, aí a gente ia muito pra Minas, que a família da minha mãe é de lá. Aí num churrasco lá, meu pai, pô garoto, tu é forte, não sei o que, vamos treinar o jiu-jitsu. Ele falou, não, não, eu tô prestando concurso pro Banco do Brasil, não sei o que. Não, não, meu irmão, vamos treinar jiu-jitsu. Só um detalhe que eu queria completar, Carlão, meus filhos não tiveram adolescência. Eu tenho três filhos, tenho três filhos, e nenhum dos três, em nenhum momento, ficaram diferentes, cara. Aí nego fala, ah, não, aborrecente. Não tem esse papo lá em casa, não tinha isso. Eram crianças iguais, o tempo todo. Em cima disso, mestre, como é que o jiu-jitsu, o senhor dá crédito ao jiu-jitsu pra esse ambiente familiar? Tudo. Lá em casa todo mundo treinava. Eu tenho foto lá no Carson, eu, minha mulher, que treinava, era aluna do Carson, o Massa, a Feliz, que era a maior casca grossa. A mais nova. A mais nova era a casca grossíssima. Se ela tivesse seguido, ela ia ser campeoníssima. Ela tinha um jeito incrível, cara. Ela gozava que a gente ia dar aula. E ela era muito boazinha e tal. E tinha uma outra menina, que também é amigona delas até hoje. A Júlia. A Júlia. Que passava o rodo nela. E eu ficava chateado com isso. Eu dizia, pô, Feliz, ou tu vai cascorar, ou tu para com isso, cara. Não vai treinar mais. Ela falou, não, pai, eu vou encascorar. Pode deixar. E foi lá, encascorou e virou o cão chupando o mango. Ela é uma menina linda, doçuda, uma doçuna. Ela pegou uma chapa preta? Não, não pegou. Ela fez faculdade de pedagogia. Num período, ela fez estágio lá na academia com o papai. Dava aula. Junto com as crianças, que nessa época eu ficava muito tempo na estação do corpo e não ficava tão presente. Na academia. Na academia. E essa aula de grupo infantil, eu não conseguia chegar. E aí a Feliz começou a ajudar ele lá. e indiretamente servia como um aprendizado e um estágio para a faculdade de pedagogia que ela estava fazendo. Depois ela foi para a escola parque, começou como estagiária lá, chegou à direção e tudo. E hoje trabalha como professora, como opção, porque ela quis dar um pouco mais de atenção aos dois filhos que ela tem, que é a Ana Beatriz, que é a minha afilhada, e o Rick, que é o menino também, que moram na Gávea. Estão treinando? E que treinam com a gente menos do que o meu outro afilhado que eu acabei ficando padrinho dos três, né? Porque até o que eu não sou, eu me chamo de Dino. É legal. E ele já mora mais perto da gente e anda mais com a gente, que é a da Mariana, que é a minha irmã mais velha, mas que essa gostava de estar lá no Tatama, mas o negócio dela era da Estrela. Ela gostava de dar Estrela. Estrela de minha filha. Exatamente. O negócio dela era agitar e tal. E conversava, mas rolava também. É bem desenrolada, né? Ela é uma pessoa... Então isso tudo, cara, eu tenho foto minha, eu e nós, a família toda. Mais cinco, é. E foto que não foi programada. Naquele tempo não tinha celular, ninguém tirava. Era tipo assim, uma moça estava com a Mariana, ah, posso tirar uma foto da sua família? Que coisa linda. Família toda junto. Encosta ali e tal, aí tirou uma foto, pô, isso está histórico, está lá na academia. Que legal. Era tão surreal, cara, que quando o... Uma época o Pelé estava bem envolvido, né? Com o negócio lá do Carson e tal, a gente ia lá para a ilha do Governador e tal. Aí o sócio dele, que era o Oliveira, fazia aula com o papai e a gente estava sempre com ele. Aí um belo dia ele falou assim, leva o massa lá em casa, lá, ele morava na Figueiredo. Que a gente vai fazer um churrasco lá com o Pelé. Cara, eu fui lá e comprei assim, três filmes de 72, tem milhões de fotos com o cara. E quando eu fui pegar a minha faixa preta, que o papai me levou lá para o Carson me fazer uma avaliação, eu estava tão nervoso que eu não levei nenhuma foto, braço. Não tinha aquela parada. E eu falo que eu trocava todas as minhas fotos do Pelé para ter uma com o Carson amarrando a minha faixa na cintura. Puxa vida. Então, para você ver como é que era, mas eu estou falando isso de 1998. Sim. Eu tinha 20 anos de idade, então não tinha aquela praticidade. Não, não tinha, não tinha. Era outra época. Eu mesmo reclamo muito, às vezes eu viajei em muitos lugares, né? A luta me levou para vários lugares do mundo e eu fico reclamando, cara, eu não tirei uma foto. Pô, não posso precisar, né? Caramba, que verdade. Incrível. Aí não dava importância a forma. Hoje em dia, com o celular, porra, cara, tira uma foto. Vou querer tirar uma foto contigo hoje. É toda hora, antes da gente conversar aqui, a gente tira uma foto, né? Faz vídeo, faz uma foto. A gente não tinha essa praticidade. Era uma câmera que tinha que, porra, se perdia. Depois bota para revelar. Aí perde o filme, acabou. Então, esses registros ficam muito mais na sua cabeça, né? De você ter vivido aquilo ali. Você sabe o que rolou e o que não. Mas foi muito imprevisto, porque quando o papai quis me dar a faixa preta, eu ainda estava com 19 para fazer 20. Aí ele virou e falou assim, ah, estou pensando em te dar a faixa preta, não sei o que. Aí eu falei, pai, todo mundo estava pressionando. Porra, Rosado, porra. Me sento muito honrado, mas eu também queria ter a bênção do nosso grande mestre, Carson Grace. Aí ele falou assim, não, beleza, vou resolver isso aí para tu. Aí, pô, sai para faculdade, não sei o que, babá, babá. Meu irmão, ele já tinha falado com o Carson e não tinha me falado nada. Quando na segunda-feira ele virou e falou assim, a gente vai lá meio-dia lá no Carson e vai resolver aquela parada. Eu falei, beleza, meu irmão, já saí de casa na pilha. O coração, du, 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 du. Pô, já pensando em mim, vou não conseguir jogar. Já cheguei em casa naquele clima, vamos lá, não sei o que, babá, babá. E, pô, fomos para lá. Tinha um garotão que tinha acabado de ser campeão mundial, estava dando aula lá e treinava. Pô, da faixa preta, cara. E assim, o campeão do peso é no absoluto. Aí, chegamos aí, Carson. Aí, bala, botar o kimono, massa. Aí, entrei no ringue e ele era um cara que treinava na parte da manhã e eu sempre treinei de tarde para de noite. E, na maior humildade, falei para ele. Falei, cara, vou ser bem sincero contigo, eu não vim aqui para treinar, não. Eu vim aqui para lutar, para tomar uma avaliação de faixa preta. Então, meu irmão, eu soube que você lutou agora e ganhou. Então, meu irmão, luta sério, não é rola, não. É luta, porque eu vou cair para dentro. E quero que tu faça o teu melhor também. E, cara, graças a Deus, acabei me dando bem, o treino foi mais para o meu lado e tal. Até pegou o cara. Peguei, nem acabou o tempo, o Carson já mandou parar e amarrou a faixa lá no meio do ringue. Que legal. Pode ir embora da facada. E aí, um lado foi o meu pai e o outro lado foi o Carson amarrando a minha faixa na cintura. E não tem essa foto? Não tenho. Não, agora em novembro eu vou fazer 24 anos que eu peguei a preta. Pô, legal. Que legal, que legal. Aí, fala a faixa qual é que tu vai botar. Ah, é. Isso é uma parada muito legal, Carlão. É até legal estar registrado aqui. Eu vou estar contando aqui em primeira mão para você. Quando eu tinha 10 anos de idade, papai tinha 40, ele com 39, eu tinha 9. E o Carson falou para ele, Rosado, eu quero que você seja a minha faixa vermelha. O estatuto escrito pelo Hélio Gracie na época estava lá. Se você tivesse 10 anos de faixa preta e 40 anos ou mais de idade, você poderia usar a faixa vermelha. Só que ninguém usava a faixa vermelha. Sim. O Carlão, para a gente botar uma faixa vermelha no Carson era um processo. É, ele não gostava. Ele queria dar o diploma para o meu pai de faixa vermelha e ele de faixa preta. De faixa preta, é. Aí, meu, porra, mestre, bota uma faixa vermelha, como é que tu vai me graduar de faixa preta? Aí, não, porque a faixa vermelha no Karate era a segunda faixa. E a preta era a preta. Oh, faixa preta. Então, ele quando fez isso, ele e o papai pegou a faixa preta com 30 anos, 29 para 30, né? E com 40 ele pegou. Aí, lá no banheiro do Carson, naquele banheiro lá que tinha nele treinando, que era aquele lá da portinha de cowboy, eu pedi para ele para amarrar a faixa, primeiro nó na vermelha. Falei, pai, posso me dar a honra de eu dar o primeiro nó na sua faixa? Ele falou, beleza. Fui lá, deu um nó. E aí, a faixa que ele estava usando estava em cima do banco. Eu peguei essa faixa e falei para ele, um dia eu vou usar essa faixa aqui. Eu era faixa amarela, tinha 10 anos de idade e era faixa preta, sexto grau, que é a que eu vou botar na cintura agora. Oh, que legal. Em dezembro. Uma faixa histórica. Depois de 34 anos, ela está guardada lá para eu usar, que é uma faixa dragão, que é aquelas faixas que ninguém tinha de São Paulo, que era o Timão Dragão. Era o Timão Dragão, é tradição de São Paulo. Era nossa, até o outro. Até o outro. Até o outro. Entendeu? E era a faixa dragão e é a que eu vou botar na cintura agora. Parabéns, parabéns. Complementando. Agora eu tirei a foto. Não, com certeza. Várias. Complementando o jiu-jitsu, me ajudou em tudo, cara. Me ajudou na criação dos filhos, me ajudou no meu casamento, me ajudou no trabalho, no cuidado com a minha saúde, na dedicação em praticar ginástica, porque eu tinha um objetivo. Eu tinha que estar treinado, porque eu não sabia quem é que ia ir lá me pegar de surpresa na academia. Eu estava sempre pronto. Todo dia que eu ia treinar, independente de eu estar machucado ou não, eu ia pronto para a guerra. Para lutar. Para quem vier. Nunca deixei de ir para a academia e nunca rejeitei um treino. Todos que me chamaram, todos que me chamaram, independente de eu estar cansado, nunca eu disse, ah, não, eu estou cansado, não vou treinar. Meu irmão, quer treinar? Vamos embora agora. Independente de você ser faixa azul, roxa, marrom, preto, o que fosse. Me chamou, meu irmão? Vamos lá. Agora não me pede para fazer treino leve, não. Eu não faço treino leve. Treinar é para treinar duro, entendeu? Como eu treinava sempre. E com isso eu fui mantendo. Se mantendo em forma. Não, me mantendo em forma. Me mantendo... Ele malhava em cinco academias, já, Carlão. Na minha idade, quando ele tinha minha idade, 43, 44, ele malhava em cinco academias como convidado, porque ele não deixava ele sair. Ele, pô, eu não estou conseguindo ver aqui não, Rosado. Pelo amor de Deus, não deixa a gente não. Tipo Lamezon, Screte, que eram as academias. Eu fazia isso como convidado. Eu malhava em todas elas. E ninguém sentia falta, não. Porque eu tinha que ir pelo menos duas vezes por semana para a academia para dar uma malhada. A academia, lutador, motoqueiro, pô, lá na aula do Gaspar, lá o primeirão, lá, porra. Foi aluno do Gaspar há muito tempo. Até foi nele que eu comecei a dar aula de jiu-jitsu. Entendi. Ele me convidou para dar aula lá. A primeira academia foi em Laranjeiras, na rua Ipiranga. Um prédio que ele tinha lá, que acabou ficando com uma área aberta. E falou, pô, Rosado, me dá para você dar aula de jiu-jitsu? Meu pai, não, eu não gosto não, cara. Eu gosto só de treinar. Foi quando isso? 93. 93. Cara, que bom tempo. Aí eu falei, não, o Gaspar não gosta. Eu gosto de lutar, meu irmão. Não pode ensinar nada, não. Eu gosto de lutar. E o Gaspar, não, Rosado, eu estou precisando aí, porque eu estou com esse espaço. 91, Carol. Aí eu falei, então, nesse caso, eu venho. Fui e adorei, Carol. Não parou nunca mais dar aula. Nunca mais. Adorei. Mestre, para a gente chegar nas considerações finais, o que é bom dura pouco, às vezes por aí, eu queria que você falasse o seguinte para mim, duas coisas rapidamente. A primeira coisa, você falou uma coisa muito importante ali, que eu acho que vai servir de muito impacto para as pessoas que estão assistindo, que o jiu-jitsu te ajudou na sua forma de como criar seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, te ajudou de várias formas. E uma coisa que eu hoje, que vivo também no jiu-jitsu, por escolha, viver no jiu-jitsu, também como você, eu escolhi viver no jiu-jitsu, eu digo assim, o jiu-jitsu é uma luta transformadora. É desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. E hoje eu sinto falta que os professores estão muito voltados ao jiu-jitsu competitivo hoje. Boa parte deles estão ligados ao jiu-jitsu competitivo. E falta muito essa coisa do educador. E eu queria que você seja uma mensagem para esses professores, para que eles ampliassem a visão deles, com toda a sua experiência, sua expertise, tudo o que você passou no tatame, fora dele, como o jiu-jitsu pode ser realmente uma ferramenta poderosíssima de educação, desde que você abra sua mente para isso. Dá esse recado aí, por favor, aos professores. Cara, eu vou aproveitar o que você falou do Carson. O Carson fazia uma visão, porque cada um é um. Você não pode generalizar os seus fundamentos, porque eu sou uma pessoa, você é outra e ele é outra. E cada um tem que ser tratado dentro das suas dificuldades, dos seus objetivos, das suas limitações. Então, eu acho que o professor, ele tem obrigação. Eu digo para o meu aluno, cara, se você não der certo, a culpa não é tua não, é minha. O professor que não faz um bom aluno, não é culpa do aluno não. Esse que está culpando o aluno, é mais culpado ainda do que o normal. Interessante. Porque eu acho que a responsabilidade do resultado é seu, entendeu? O cara está te procurando para você e você tem que... A sua obrigação é vir treinar, a nossa é te fazer ficar bom. E fazer você chegar... Eu digo que o jiu-jitsu é uma luta. Isso é bom eslogar. Isso é bom eslogar. O cara está pegando... Vou pegar o doutor aí. O Topai é bom de marketing. Sabe por quê? Sabe qual foi uma das maiores direções de marcas que eu tive com o Topai? No jiu-jitsu há muitos anos? Foi o seguinte, eu passando ali em frente ao Flamengo, o Clube Flamengo, aquele cadeirante... Ele era boró. Boró. Com a logomarca do Rosada ali. Eu falei, nossa, que sacação do mestre. E outra coisa, que sacação do mestre. Ele ficou funcionário da Rosada. A gente contratou ele como funcionário. Ele ia lá na academia para receber o saláriozinho dele. Ele era muito querido, cara. Porque ele não pedia dinheiro para ninguém. Ninguém, não. Não, não. E a parada foi que chegou ele e um outro garotão que vendia biscoito. Aí, não, me dá uma camisa aí e tal. Aí, no dia seguinte, o cara virou para o meu pai e falou assim... Olha, Rosadão, o Roberto Dinamite passou aí e falou que vai me dar 200 reais para eu usar a camisa dele. Aí, meu pai falou, então me devolve a mim e pega a dele, pô. Já está rendendo a minha camisa. Aí, ele falou, não, Rosadão, fechado contigo. Porra, sou eu e tu. Aí, o que aconteceu? Com o tempo, meu pai queria dar uma cadeira elétrica para ele. A gente queria dar e ele falou, não, não, não me dá cadeira elétrica não, porque senão ninguém mais me ajuda. E aí, reformamos a cadeira dele, botava pneu novo e tal. Aí, ele depois foi morar na cidade dele lá. A gente ainda continua ajudando ele durante um bom tempão, mas depois acabou perdendo o contato. Ele está vivo ainda hoje. Eu não sei. A gente tem... Perdeu o contato. Perdeu, mano. Mas aquela sacação de marketing foi incrível. Estamos falando de 30, 25 anos atrás. Todo mundo falou, cara, precisava do jiu-jitsu. Todo mundo. Até onde? Eu falei, que sacação do mestre. Olha que eu estou falando isso há um tempão. Ele ficava em frente ao Miguel Couto. O Miguel Couto ali, né? É uma referência para o Flamengo. Eu sou flamenguista, né? A minha referência ali é a gata. Outra coisa também que eu queria falar aqui, que você está falando da responsabilidade do professor, o jiu-jitsu é um esporte que não precisa talento. Você só precisa dedicação. Qualquer um chega onde o outro chegou. Uns um pouco mais rápido. O que tem talento, no libório da vida, chega rapidinho. Um outro que não tenha talento, ele vai ter que ralar mais. Vai ter que trabalhar mais. Mas não é como o futebol. O futebol, para você ser um Neymar, tu tem que nascer com o dom, cara. Você pode ter o Pelé como professor e mais outros tantos espetaculares jogadores, que se ele não tiver o dom, ele nunca vai chegar a nada. Ele vai ser um jogador, vai ter uma ideia assim e tal. O jiu-jitsu não, cara. Se você tiver um bom professor e se dedicar... E se dedicar... E paciência, né? E se dedicar, ir à academia. Ir à academia, porque eu não ganho mais. Eu sempre treinei muito. Eu sempre treinei muito. Isso que eu estava te falando lá, eu treinava sete, oito horas por dia. Vivia na academia. Papai tinha lá no Quebra-Nossa, tinha uma conta para eu poder lanchar. Mas por quê? Eu tinha que treinar muito, cara. Porque além de querer ser, ficar bom, eu era filho do Mestre Rosado, velho. Então eu ia lutar um campeonato, Carlos Massa Rosado, Ringo e B. Mas, irmão, a galera, porra, começa a falar, Massa, Matar, porra, porra. Eu tinha nove anos de idade, velho. Vendo aquilo lá, meu pai só falava, dá o seu melhor. Que eu sei o seu melhor. Então vai lá e dê o seu melhor. Só isso que eu quero de você. Se perder, tudo bem, não tem nada. Eu quero de você ver. E eu fui invicto. Todos os campeonatos que eu lutei, eu fui campeão com muita ralação. Entendeu? Não era que nem o Cristóvão, que fazia cinco lutas, não dava uma da minha. O cara tinha 20 segundos, 17 segundos. Pegava todo mundo. Mas eu ia, bro. Entendeu? Mas para eu chegar lá, eu tinha que treinar muito, bro. Em cima do que você falou, né? O seu pai falou de responsabilidade, que é algo muito importante para o professor. E se muito o que ele falou, a sua consideração, eu peço que seja em cima disso. Você é um educador. Dá aula para a criança. Essa pressão. Eu vejo muito nos campeonatos hoje, não sei se você frequenta os campeonatos de jiu-jitsu. Hoje em dia, os professores colocam muita pressão sobre as crianças. Tratam elas como se fossem mini adultos. E aí eu queria um recado seu sobre isso. Sobre como conduzir, como se relacionar com a criança, de uma forma que criança seja tratada como criança. Sempre. Eu acho que você não pode botar a responsabilidade ainda se ela não estiver preparada. Eu digo para os meus alunos que um treinamento de um ser humano é igual o treinamento de um cachorro. Vou te explicar por quê. O papai tinha um canil de doberman. Ele tinha um cachorro dele e tal. E aí começou a procriar. O cara chegava lá e falava. Ah, eu quero comprar um doberman. Meu pai falava. Para que você quer esse doberman? Vai ficar num sítio. Só vai cuidar do caseiro. É para proteger a casa. Vai ficar preso. Beleza. Você pegava o cachorro e você botava ele do lado assim, ele completamente com o rabo no meio das... Entre as pernas e entrava aquele cara com aquele negócio para ele morder. O cara não podia nem se mexer. Ele tinha que ficar parado porque o cachorro estava morrendo de medo. No segundo dia, o cachorro já dava uma latidinha. Aí você... Boa! Dava outra latida. No terceiro, ele já ia um pouquinho mais para frente. No quarto, o rabo já estava para fora. Carvalho, no décimo quinto dia, o cara estava atacando o cachorro na parede. O cachorro estava caindo para dentro dele. Então, o que eu tenho para passar? O treinamento é a hora de você estar do lado do seu atleta, de você verificar a alimentação dele, se ele está dormindo bem, se ele está indo bem na escola, se ele está respeitando os pais dele. Porque o jiu-jitsu, como o papai falou, jiu-jitsu separa todos, certo? Todo mundo vai... Eu digo que uns sobem de snowmobile, outros sobem correndo, outros sobem de esqui, mas todo mundo chega no cume. Entendeu? Leva mais tempo. Só que você tem que cuidar do seu aluno antes. Porque no dia da competição, amigão, o que tinha que fazer já foi feito. É você passar confiança para o seu aluno, como o papai acabou de citar aqui o nosso grande mestre, Carção Grace, que ele fazia isso. Ele ia lá, passava a informação para você. Agora, no dia da luta, é só o dia, amigão. Vai lá e faz o que você já treinou, o que você tinha que ter feito e já fez. Então, a pressão que você cria dentro e a responsabilidade para essa criança, você preparou ela para ela receber isso, como você fez no treinamento do cachorro. Porque se você pega esse cachorro e o cara bate com um pedaço de madeira no chão, esse cachorro não serve mais para a guarda. Porque ele criou um trauma nele tão grande que ele não tem mais a confiança nele, ele perdeu a confiança nele. Mas ele era um cara tão capaz, mas o professor estragou, porque cobrou algo em que a criança ainda não estava pronta para receber. Então, cuide do seu aluno como se fosse seu filho, entendeu? Naquele momento ali, depois que ele vai, você vai continuar dando orientação a ele. E o treinamento tem que ser feito anteriormente. No dia da luta, amigão, dois dias sem treinar, só comendo bem, durma bem. Chega lá na hora, passa confiança para o seu aluno. Eu já cheguei a levar uns alunos meus para treinar a Copa América, que é a do Abirian. Levei cinco alunos, cinco medalhas de ouro, entendeu? Então, por quê? Chega lá na hora, ficava do lado dos meninos, vai lá e dá o seu melhor. Falei, Carlão, pensa só, imagina você ser filho do Rancho Rosado e entrar no campeonato para lutar. Era uma mochila que eu até encontrei o Vitor, filho do Pinduca. Falei, finalmente conheci alguém que tem uma mochila pesada também, meu irmão. Tem uma mochila pesada, hein, cara? Você é filho do Pinduca, a mochila, ele está até lá com o macarrão lá na Califórnia, se eu não me engano. Está para voltar que o Pinduca contou aí esses dias. Então, eu tinha uma responsabilidade já naturalmente muito grande. Quem é que podia estragar tudo? O mestre. Botando maior pressão, meu irmão, se tu perder, tu vai ficar de castigo, sabe essas coisas? Sim. Muito pelo contrário. Ele falava assim, se tu perder, é consequência de alguma coisa. O cara foi melhor do que você. Agora, não vai amarelar e não dar o seu melhor, porque eu sei qual é o teu melhor, porque eu vi o teu treinamento. Entendeu? Então, eu sei do que tu é capaz. Então, eu acho que é isso que você precisa passar para o seu aluno. Qual foi a maior qualidade que o Carson Gray sempre passou para qualquer lutador dele? A confiança, eu acredito em você. E uma vez lá no Bufara, eu ouvi ele falar, eu sou segundo do meu atleta olhando para o lutador. Eu não olho para o meu aluno. Eu olho para o lutador e grito para ele, para ele fazer o que eu estou vendo. Manda a mão no joelho, passa a guarda. E o que normalmente o treinador faz? Fica olhando para o aluno dele. Entendeu? E ele olhava para o adversário e fingia como se ele estivesse lá dentro. Sem dúvida. E é magnífico isso. É magnífico. Muito bom. E só para a gente fechar esse raciocínio, eu vou ilustrar ele na luta que você falou, que me viu lutar no Metropolitana. Eu lutei três juntos na noite. A última foi o Kevin Randermann. Isso. Ele percebeu que o Randermann estava cansando e aí ele foi enfático. que é uma frase que eu uso muito, que eu falo muito, que ele falou, Carlão, puxa para a guarda e pega. Porque ele tinha visto que o Randermann estava cansando e ele mandou eu colocar ele na minha zona de conforto, que era a guarda, e pegar o triângulo, que era o meu golpe principal. O Randermann já não ia ter a reação. Porque ele estava olhando para mim? Não. Porque ele estava olhando para o Randermann. Ele está mortinho. Isso aí vai encaixar o triângulo e ele vai bater. É a visão do bom treinador. Magnífico. É a visão do bom pronunciador. Então eu acho que o recado é esse, Carlão. É você ser um cara extremamente paciente. Como o mestre falou, cada um tem suas limitações. Você como um bom professor e educador, você tem que identificar isso. Não é porque eu tenho um aluno meu que é pequeno. Eu não vou ensinar para ele triângulo. Eu vou ensinar para ele passar a guarda em pé, torear, cair do lado dele na barriga e catagatame, irmão. Agora, o cara é comprido demais? Fala, meu irmão, vou fazer uma guarda aqui. Coisa que você tinha muito dentro lá da Carson Gray. Você tinha muitos passadores, mas tinha os guardeiros também, bom para a caceta. Como você, como o Della Riva. Tinha o Alan Goss. Alan Goss, guardeiros, sacou? Tinha os passadores. E isso ia fazendo com que você ficasse sempre bom. Porque, eu falo para os meus alunos, não adianta você ser só bom passador. Você tem que ser um excelente passador. Você tem que ser um bom passador e um bom guardeiro. Não adianta você ser só bom numa parada. Ou, pô, eu só faço o armiloque para o lado esquerdo. Cara, você tem que fazer para os dois lados. Você não pode virar para o cara e falar, pô, posso pegar do outro lado aí, irmão? Posso pegar do outro lado? Eu vou falar, tá maluco, vou arrancar meu braço. É verdade, foi muito bom, mestre. É muito bom, sabe? Eu fico assim, falando, conversando, e a gente vai ficar viajando de tudo isso. Sim, é muito estranho. Podia ser cinco horas de pó de bairro, mas infelizmente a gente tem um tempo limitado. E outra coisa, sabe o que acontece? A gente tem que dar aula. Eu tomo o maior cuidado com isso. Porque quando eu começo a falar, aí a minha mulher me desliga, entendeu? Porque quando eu meto a primeira, aí a segunda, a terceira, a quarta e vou embora. Faz parte da história do jiu-jitsu brasileiro. E uma coisa, um desafio do bem, que eu vou fazer para o senhor, mestre. Que senhor? Tá bom, para você, mestre. Para o mestre. É, eu respeito. Vou fazer para você, mestre. Escreve um livro. Ih, eu vou fazer. Tem todo mundo, é uma opressão em mim, cara. Escreve o livro. Estão numa pressão. Vou lançar esse desafio. Desafio lançado aqui. Aí, Renê, vou falar aqui do Renê, porque o Renê é o cara que todo dia é um aluno nosso que é médico, que a gente fez até um churrasco com fraternização lá na casa dele, que ele é muito receptivo e tal, que até deixa o agradecimento a ele e a esposa dele, Débora. Todo dia ele chega na academia e fala, mestre, escreveu o livro. O Marcelo Dunlop, que é da Grace Mestre, é nosso aluno, já desde sempre. E eu pedi para ele ontem, por incrível que pareça que o pedido desceu, para ele fazer tipo uns temas. Porque eu falei para o meu pai. Meu pai está assim, não, porque agora eu voltei a malhar, quero lançar meu livro fortão, não sei o que eu falo. Mestrão, mestrão, tu acha que tu vai escrever o livro e vai lançar amanhã? Isso vai demorar um ano, dois anos, começa a treinar agora. Pelo suco, tu vai demorar um ano. Vai querer botar a capa ou o abdômen dele. Trincar, meu irmão. Entendeu? Essa foi uma lógica que a gente bate aqui, passam desde puro, aí eu falei para ele. Pô, paizão, começa a falar no celular, por exemplo, bota lá um tema lá. Como você começou no jiu-jitsu, que nem o nosso podcast aqui agora, e aí você começa a ter material, entendeu? Para depois, porque a gente vai botar um Ghost Rider, que vai ser o do Lop, que é o cara que sabe escrever para você ler. Porque o papai, ele vai contar do jeito que é a visão dele, né? Sim, lógico, lógico. Mas, meu irmão, nada mais calhoto desse teu pedido aí, que vai fortalecer esse desafio, o desafio feito aqui para o Mestre Rosado. Que é feito? Não por ele, mas por mim, então eu vou continuar. Escreve o livro, que é muito legal. A gente precisa ter essa tua história escrita ali, registrada para as novas gerações, para os seus netos, pensa nisso, vai ser muito legal, Mestre. Poxa, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Carlos. Mestre Rosado, massa, foi muito bom esse baixo-papo com vocês. Agradecimento especial. Eu sou fã de você, eu sou fã da sua história, e você está um monstro, cara, de essa sua condução bem tranquila, deixando a gente bem à vontade. Parabéns pela condução que vocês têm. Parabéns ao canal aí, o Old School Jiu-Jitsu, o canal Ouz, né, pô, a gente foi uma honra a gente estar aqui, imediatamente quando meu pai me ligou em relação ao Babu, você eu imediatamente já me manipulei para poder separar as aulas, porque como eu te falei, hoje eu dou aula particular direto, né. Obrigado por seu tempo, Carlos. Muito obrigado. E, pô, eu, e na hora quando meu pai me ligou, eu falei, com quem, Carrão? Bora, pô, eu sou... Quando eu falei do Babu, eu não me lembrava muito do Babu, porque eu me lembro muito do Babu, do outro Babu, Carrão, que tem uma história comigo muito interessante, mas eu nem vou contar agora. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Ele faixa azul me chamando pra treinar, e eu fui treinar, e aí tem a história toda. Ah, foi uma honra pra gente, sempre que... Mas ele é muito casca grossa, e eu gosto de... É, é, a gente boa, a gente boa. Aí quando eu falei do Babu, ele falou, pô, rapaz, é o irmão do Babuzinho, eu estudei com o Babuzinho, gente, que bom. Pô, casca grossa, meu irmão, pô, eu falei, então são dois casca grossas, não dá pra gente correr. Ô, pá, vamos lá. Uma chamada dessa não dá pra correr, né, pô, foi muito bom ter vocês aqui, muito obrigado. E é isso, galera, esse episódio aqui do nosso Woods com Jiu-Jitsu podcast vai chegando ao fim, mas eu gostaria de lembrar uma coisa pra você, é lembrar aqui o seguinte, estamos chegando no final do ano aí, então não perde a oportunidade de você comprar um kimono da Brasil Combat com 20% de desconto. Então entra no link na descrição aqui do vídeo, entra lá, bota lá Old School e você vai faturar um 20% de desconto na compra do seu produto, do seu kimono da Brasil Combat. Beleza? Marcado? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, não esquece de dar teu like ali, de se inscrever no canal, de compartilhar isso e comentar aqui sobre os nossos convidados, comentar o que você achou durante esse bate-papo aqui no Old School Jiu-Jitsu podcast, que é feito pra você conhecer um pouco da história dos nossos heróis do tatuano. Beleza? Tamo junto e misturado, até o próximo Old School Jiu-Jitsu podcast, aqui no canal Os Artes Marciais. É isso, galera. Obrigado, tamo junto. Valeu, abraço, tamo junto. Valeu, meu mestre, muito obrigado, foi bom demais, foi bom demais, massa. Obrigado a você. E vou pegar aquele tamanho, vou pegar ali, hein.